Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos dando início a uma audiência pública conjunta, mais uma programada e organizada pelas comissões permanentes de educação e de ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, a audiência de hoje fecha um primeiro ciclo de audiências conjuntas, que nós temos feito já há algumas semanas, e que teve como tema a Fundação CCRG, a FAETEC, ao ESO, ao ENF e hoje especificamente ao ERG. A partir desse primeiro ciclo, nós daremos desdobramento a essas audiências, inclusive com alguns temas já esboçados. Por exemplo, haverá no mês de junho uma audiência específica para tratar de questões relacionadas a demandas oriundas dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras das universidades, das três universidades, tanto docentes quanto de servidores técnicos administrativos. Então, há uma audiência programada para pensarmos juntos estratégias, caminhos relativos ao atendimento dessas demandas, ainda que parcialmente, e ao mesmo tempo há uma outra audiência esboçada também, que envolve igualmente as três universidades, para detalharmos o debate sobre a regulamentação na forma da lei do dispositivo constitucional dos UO décimos, já que há um projeto de lei tramitando na casa sobre a matéria e que contou, inclusive, com a participação protagonista das universidades, dos seus movimentos, de suas administrações, no processo de elaboração desta propositura. Hoje, como já disse, o tema é a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa setentona Universidade do Estado do Janeiro, a nossa UERJ. E a primeira palavra dessa audiência pública é uma palavra de respeito e reconhecimento ao UERJ, como forma, inclusive, de manifestar aqui o nosso estranhamento, o nosso estupor e o nosso desagravo ao projeto que foi apresentado na UERJ, que propunha, subsecretário, espantosamente a extinção dessa que é uma das principais universidades do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina. Então, inevitavelmente, temos que começar essa audiência dizendo do respeito que temos pela UERJ, por sua trajetória acadêmica nas várias áreas do conhecimento, pelo compromisso acadêmico e pelo espírito público de seus profissionais, tanto docentes quanto técnico-administrativos, de seus movimentos organizados, as do UERJ, Sinto Perge, DCE e outros coletivos que existem, que atuam na universidade, pelos projetos extensionistas marcantes para a história do ensino superior no Rio de Janeiro. Quero mencionar, entre outros, o UERJ Sem Muros, que pautou o debate sobre extensão universitária para todo o ensino superior no Rio de Janeiro, o pioneirismo da UERJ nas cotas para garantir o acesso ao ensino superior público de qualidade acadêmica socialmente referenciada para estratos mais empobrecidos da população do Rio de Janeiro. Enfim, eu não paraí aqui de enumerar as virtudes e os registros positivos da história desta grande universidade fluminense e brasileira. Então, eu queria fazer essa saudação inicial, dizer que hoje nós temos temas que nós já conhecemos, subsecretário Edgar Leite, por exemplo, precisamos enfrentar novamente nessa audiência o debate sobre a autonomia financeira das universidades, que é um preceito constitucional, esculpido tanto na Carta Magna Federal quanto na Constituição Estadual, porém, ainda não é uma realidade no cotidiano da gestão financeira das nossas universidades, como é o caso da UERJ. Da mesma maneira, o Instituto da Autonomia, que não está adstrito apenas a dimensão financeira, ele se estende também a outras áreas, como a gestão administrativa, com a gestão acadêmica e pedagógica, também não se faz presente ainda, subsecretário, na dimensão administrativa, posto que atos das autoridades executivas da universidade, do próprio reitor, ainda sofrem um escrutínio, um crivo de instâncias do governo do Estado, de instâncias do Palácio Guanabara, o que, na verdade, perturba, dificulta quando não impede o pleno exercício da autonomia, tanto financeira quanto administrativa, sem falar na necessidade de lembrar sempre que o cumprimento da vinculação constitucional em relação ao orçamento da educação também abrange as despesas efetuadas com o ensino superior, com as universidades e, portanto, contingenciá-las, mesmo a pretexto de dar resposta ao regime de recuperação fiscal, significa colocar em risco o próprio governo no tocante ao cumprimento do mandamento constitucional da vinculação dos recursos da educação. Enfim, eu queria fazer uma breve saudação, já estou me alongando, agradecer aqui a presença do subsecretário Edgar Leite Ferreira, subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é professor da UERJ, além de ser professor da Unirio também, porque, portanto, participa dessa audiência, eu diria, com dois bonés, com um boné de gestor estadual e boné também de membro do corpo docente dessa universidade. Agradeço muito ao reitor, magnífico reitor, professor Ricardo Lodi, que sempre atua e participa das audiências aqui na Assembleia Legislativa e, eventualmente, demais componentes da equipe do reitor que estejam conosco aqui na sala. Agradeço a representação do Conselho Estadual de Educação, da minha querida colega professora Ana Karina Brenner. Agradeço a representação da AS do UERJ, Renata Gamas está aqui, Frederico Irias, a Beatriz Caldas também aqui se registrou, do Cinto Perj, a Regina de Fátima, Sérgio Dutra, Cássia Gonçalves, do DCE, vejo aqui o Luan Luiz, do DCE da UERJ, o coletivo Correnteza, também vinculado à UERJ, o Acauã Pozino, aqui presente. Agradeço o Tribunal de Contas do Estado, nas figuras da Ana Maria Forbino, auditora, do Marco Antônio, também está presente aqui entre nós o Ricardo Razuc, da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, também está conosco na sala. E, enfim, ao longo da audiência vamos agradecendo e registrando as presenças. Agradeço a presença do deputado Wellington José, membro da Comissão de Educação, da deputada Dani Monteiro, membro da Comissão de Educação, a representação do mandato da deputada Zaidan, que já se fez anunciar aqui pelo chat. E, ao longo da audiência, nós vamos anunciando, registrando, agradecendo as presenças de outros coletivos, entidades e instituições que estiverem participando da nossa audiência. Eu agradeço, portanto, faço essa saudação inicial, faço a palavra ao deputado Flávio Serafini, que promove conosco, como presidente da Comissão de Educação, já que eu presido da Comissão de Ciência e Tecnologia, mais esta audiência pública conjunta. Flávio, a palavra está com você. Bom dia a todos, todos e todas. Cumprimento toda a comunidade universitária, a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, Tribunal de Contas do Estado, os deputados aqui presentes, a representação do Conselho Estadual de Educação, também representante da UERJ, do corpo docente, a professora Ana Karina. E, bom, primeiro, registrar aqui a nossa completa solidariedade à UERJ, que foi atacada nas últimas semanas, primeiro com uma atitude agressiva de invasão ao campo e retirada de faixas que representavam manifestações da comunidade universitária e, posteriormente, com um factoide de um projeto de lei para extinguir a UERJ. Lamentável, patético e obscurantista. Como é que pode você imaginar que vai acabar, de uma hora para outra, com uma universidade como é a UERJ, a nossa grande universidade estadual, aquela que mais estrutura um projeto de desenvolvimento, de democratização do acesso ao ensino superior, de produção de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, a primeira universidade do Brasil a se abrir com um sistema de portas para democratizar ainda mais o acesso ao ensino superior, uma universidade absolutamente central para o Estado do Rio de Janeiro. Mas esses ataques, por mais que talvez tenham mais objetivo de fazer performances de ódio, de fazer performances de obscurantismo, eles mostram como o projeto que hoje, tem grande peso no nosso país, ele tem esse viés anticientífico, anticultura, isso é muito grave. Então, a gente não pode deixar de se posicionar com a UERJ, que está lá no artigo 309 da Constituição do Estado, a UERJ que está ali na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, em Caxias, em vários municípios do interior, essa UERJ fundamental e necessária não só para o nosso Estado, para o nosso país, ela está forte, está firme, está essencial e está muito amparada socialmente, porque muita gente sabe a importância que a UERJ tem. Então, em primeiro lugar, é registrar a nossa completa solidariedade. Mesmo a UERJ já sendo constitucional, então, obviamente, um projeto de lei não pode destituí-la, a gente também apresentou um outro projeto de lei para tombar a UERJ como patrimônio material, porque a gente entende que a UERJ tem uma importância para o Estado do Rio de Janeiro, que não é só no sentido de uma força legal, ela é algo que, do ponto de vista imaterial, da produção da cultura, da produção de conhecimento, da produção de ciência, tem que ser reconhecido como algo que o Rio de Janeiro não pode prescindir. Então, a gente apresentou esse projeto de tombar a UERJ como patrimônio material para complementar essa importância que a UERJ já tem de estar lá escrita no nosso artigo 309 da Constituição como forma de homenagear a nossa universidade. E, bom, entrando aqui nos temas da nossa audiência, isso não deixa de ser um tema da nossa audiência, a gente precisa, na verdade, caminhar com medidas importantes para que a UERJ esteja cada vez mais forte, cada vez mais plena no seu papel de produção de conhecimento, de produção de ciência e tecnologia. Então, acho que a gente tem alguns temas que a gente tem que elencar que vão nesse sentido. Primeiro, como o deputado Aldeque Carneiro já falou, é o tema dos dois décimos. Ele é fundamental para que, de fato, a gente caminhe no sentido de consolidar a autonomia universitária. Nós, aqui, enquanto corpo legislativo, já definimos esse objetivo ou aprovamos uma emenda constitucional que estabeleceu os dois décimos, mas agora a gente precisa caminhar no entendimento para que se avance na implementação do que esses dois décimos representam. E a gente, aqui, enquanto legislativo, está fazendo esse esforço. Eu e o deputado Aldeque Carneiro apresentamos esse projeto de regulamentação desse dispositivo constitucional para que fique bem arredondado o que representa esse processo da autonomia universitária. porque temos que avançar. Não faz sentido a reitoria continuar numa instituição como a UERJ, maior do que muitos municípios, continuar precisando de autorização da administração direta para empenhar despesas, para fazer, de fato, a gestão universitária acontecer no seu cotidiano. Então, é muito importante que a gente consiga caminhar nesse sentido e aí é importante que o governo debata isso, porque na próxima audiência que a gente realizar para discutir essa regulamentação, o nosso objetivo é avançar. E aí é importante que o governo traga o que ele acha que, para ele, é complexo, é complicado, o que tem acordo, para que a gente consiga, de fato, promover um entendimento que não vai gerar nenhuma nova despesa para o Estado, mas que vai gerar uma capacidade de funcionamento para a UERJ, que vai fortalecê-la e permitir que ela atue mais plenamente. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo é que a gente organiza essas audiências aqui conjuntas da Comissão de Ciência e Tecnologia, com a Comissão de Educação, porque as universidades estaduais são parte comum do nosso objeto, mas a gente continua também realizando audiências públicas da Comissão de Educação. A gente realizou uma na semana passada que contou com representação da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria do Estado, onde a gente iniciou um debate necessário, que é sobre o debate do regime de recuperação fiscal. E aí a gente conseguiu avançar em alguns entendimentos que são muito importantes. Por exemplo, a gente conseguiu na educação uma melhoria no valor do auxílio alimentação dos profissionais. Agora, inclusive, vai ter também uma gratificação extra por conta do trabalho remoto. A gente tem que avançar na Ciência e Tecnologia também em que medidas são compatíveis para valorizar os profissionais da Ciência e Tecnologia com o atual Estado econômico e legal do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Ficou muito evidente na fala do procurador, na fala da representação da fazenda, que esse tipo de medida, por exemplo, ela é absolutamente compatível com o regime de recuperação fiscal. A gente tem que se dedicar a isso. Discutir uma proposta, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem que se empenhar junto com a reitoria, apresentar um estudo de impacto, procurar a fazenda, negociar com o Conselho. Os servidores das universidades também estão com esse grande déficit salarial que os servidores do Estado do Rio de Janeiro como um todo estão enfrentando. Então, a gente mexer, onde é possível mexer nesse momento é fundamental. Assim como é fundamental a gente se preparar para a transição que vai se iniciar. Todo mundo sabe que o Estado do Rio de Janeiro está encerrando a participação no primeiro ciclo do regime de recuperação fiscal e provavelmente vai entrar em outro. O Estado do Rio de Janeiro já solicitou a adesão ao novo regime de recuperação fiscal a partir da Lei 178, da Lei Complementar. Então, o que as universidades, o que a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai querer colocar na mesa quando a gente for discutir esse regime, esse novo regime, o que é fundamental, que conste da nossa agenda para os próximos anos. Esse debate tem que ser feito agora, antes da adesão, enquanto esse processo está em curso. Porque se a gente perder, depois de negociar o que não foi colocado na mesa, vai ser muito mais difícil. Então, é importante participação do movimento sindical, do movimento estudantil, colocar a questão da assistência estudantil na mesa, mais uma vez, num momento de aumento do empobrecimento do Estado, de queda na renda das famílias, de desemprego, especialmente entre a juventude, que é ainda o principal público das universidades, jovens trabalhadores. O que a gente coloca na mesa como parte de uma agenda para garantir o funcionamento da universidade, para compensar essas perdas dos últimos anos? Então, a gente tem que avançar, aprofundar isso e é fundamental. E, por fim, acho que um elemento que também não pode ser considerado como secundário é o balanço das atividades. A pandemia nos colocou o desafio de funcionar remotamente na educação, especialmente no ensino superior, onde, inclusive, os adultos também são... Os estudantes também são adultos, também são, então, vítimas potenciais do coronavírus, de forma mais agressiva, de forma mais direta, podendo vir à óbito. Qual é o balanço que a gente faz dessas atividades? O que a gente pode fazer para melhorar, para pensar a garantia do ensino superior também para a nossa população? Por exemplo, no Estado, a gente tem números que são alarmantes na CEDUC. Só 61% dos estudantes acessaram a plataforma. A média diária de acesso à plataforma é de menos de 150 mil estudantes. Então, é como se, por dia, mais de 500 mil estudantes não estivessem tendo nenhum tipo de interação. Isso é alarmante e a gente tem que pensar o que agir, no caso da educação básica, no caso da Secretaria de Estado de Educação, com base nessas referências, e que o ensino remoto segue não funcionando. E na educação superior, como é que está esse processo? O que ele tem representado diante desse desafio de que a gente agora vai começar a vacinação dos profissionais do ensino superior, já está começando, mas os estudantes que também são adultos e ainda não começaram. Então, como é que a gente vai enfrentar essa agenda para garantir o direito à vida, para nos preservar durante a pandemia, mas trazendo o direito à educação, trazendo a centralidade da produção de conhecimento também como uma reflexão permanente. Então, eu queria trazer esses elementos aqui, quais são as políticas de assistência estudantil, de inclusão digital, como é que está o balanço do que elas estão acontecendo, que a gente vai colocar na mesa. Então, levanto esses debates para, já provocando o reitor, já provocando o nosso subsecretário, que vão abrir a nossa audiência, a gente ir aprofundando ela ao longo da audiência, para, como a gente reiterou aqui, sair daqui com os caminhos para uma UERJ cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais capaz de superar não só o obscurantismo que nesse momento tomou conta do país, mas também toda essa lógica da desigualdade, essa lógica da superexploração, que continua fazendo com que o ensino superior no nosso país ainda seja privilégio de povo, que a crise da educação, como dizia o nosso Darcy, continue sendo um projeto de país. Então, vamos lá. Vamos debater a nossa UERJ, setentona, forte e garbosa. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Eu quero aproveitar a ocasião para dizer que amanhã, às 18 horas, inclusive combinado com os movimentos sociais das universidades, nós teremos uma agenda com o subsecretário de Estado de Fazenda, Bruno Sobral, que aliás está também professor da UERJ, para tratar exatamente desse aspecto levantado pelo Flávio, sobre os impactos do novo regime de recuperação fiscal sobre o serviço público estadual. Inclusive, vou mandar o convite também para os reitores, se puderem participar, amanhã o expositor será o subsecretário Bruno Sobral e é o momento para a gente dar sequência esse debate sobre as pautas que o Estado do Rio de Janeiro pretende colocar sobre a mesa no segundo semestre deste ano, que é quando vai ocorrer a discussão sobre as condições de adesão ao regime e o que que nessa pauta terá em relação às áreas de educação, ciência e tecnologia. Portanto, amanhã é 18 horas, tem muita gente aqui que já está com o link dos movimentos sociais, mas eu vou mandar para os reitores também, se puderem participar. registro a presença do pró-reitor de graduação da UERJ, professor Lincoln Tavares, e eu passo aqui a palavra para uma salvação inicial, breve, da deputada Dani Monteiro e deputado Wellington José, em seguida ouviremos o subsecretário e o reitor e na sequência os movimentos e as instituições aqui presentes. Bom dia a todos, não sei se deputado Wellington Ferreira quer falar, mas vou aqui fazer uso para uma breve saudação, porque obviamente como UERJiana jamais poderia deixar a luta pela nossa universidade pública e popular morrer, seja dentro do parlamento, seja dentro da própria universidade, então saúdo aqui o magnífico reitor Ricardo Lodi, professora Ana Karina, professor Lincoln, saúdo aqui também professora Renata, todas do UERJ, Frederico, saúdo o movimento estudantil na figura do Luan, do DCU UERJ, com quem travamos diversas lutas e batalhas no movimento estudantil, que certamente nos forma e nos faz continuar seguindo e lutando por uma sociedade mais igualitária. Esse é o espírito de fundação da nossa universidade, da UERJ, o espírito daquela que atende a partir da diversidade, a partir da diversidade do nosso próprio estado. Uma universidade que surgiu para estudar filhos da classe trabalhadora e que sempre teve na sua essência a necessidade de produzir conhecimento, produzir ciência a partir da realidade concreta da vida dos seus. Então, não é por acaso que das principais pautas que trataremos aqui nessa audiência está a dedicação exclusiva dos professores da UERJ, bem como o auxílio alimentação para os estudantes. Essas duas pautas, elas sintetizam muito as nossas lutas e sintetizam muito a diversidade da qual a UERJ se alicerça. Porque, de um lado, há a luta histórica por assistência estudantil, pela inclusão e popularização da universidade, da qual a nossa UERJ é pioneira do sistema de cotas. E, por outro, há a necessidade de reconhecimento da excelência da produção científica feita pela universidade pelo regime de dedicação exclusiva. Então, ora, como uma universidade com tamanho e excelência não tem ainda o reconhecimento à altura para os seus profissionais de educação e como uma universidade conseguiu, ao longo desse tempo, produzir ciência diversa com alunos tão reais e tão comuns. Eu tenho muito orgulho de ser dessa universidade, de ter me formado militante, de ter me constituído como cidadã que luta pelos seus direitos muito a partir dos enfrentamentos que travamos na universidade e sei bem dos desafios que a gente tem que continuar se submetendo. Mas aí está a beleza da nossa ousada, aí está a beleza da universidade que é não só referência e tão importante para o nosso estado, para a população fluminense, mas para a produção científica do mundo como um todo. Afinal, quando a gente olha para o aluno cotista como um futuro produtor de ciência, um futuro cientista e não como tema, é daí que a gente começou a lutar contra o negacionismo. Então, o negacionismo não é algo que surge de agora no Brasil. A ciência negacionista tem berço na própria ciência eugênica do nosso país, que nega a diversidade, que nega a experimentação, as teorizações... Nossa luta contra o negacionismo não começou de hoje, não começou com um deputado atacando nossa universidade, arrancando a faixa, mas ela começa sobretudo quando a gente olha a capacidade de produzir ciência a partir do diverso, a partir da coletividade, a partir das diversas experimentações. É assim que a nossa universidade é referência não só aqui, mas no mundo todo e é assim que ela deve ser tratada pelo poder executivo do nosso Estado. É preciso vincular efetivamente a dedicação exclusiva, que é uma pauta mais do que vencida do ponto de vista da atuação da UERJ e também do vencimento aqui no espaço do Legislativo. É preciso que a gente retome a negociação da qual já foi submetido pelo desembargador aqui no Estado do Rio de Janeiro, que não aceitou a suspensão do regime de dedicação exclusiva. E é preciso também a gente projetar e pensar os impactos orçamentários de 2022 para localizar aonde a gente avança com a assistência estudantil dos nossos mais de 7 mil estudantes cotistas. dados da nossa própria atual e recente pró-reitoria de políticas de assistência estudantil criada nessa nova gestão, um espaço importante de produção de dados e formulação do ponto de vista de assistência desses estudantes. Então, data que esse auxílio alimentação irá dar conta de 7.724 estudantes cotistas que hoje são vinculados à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que são temas importantes para a gente tratar aqui e já me mantenho aqui ativa para seguir acompanhando essa audiência pública e traçar melhores estratégias para lidar com temas tão caros e tão sensíveis à nossa universidade. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Registro novamente a presença da União Nacional dos Estudantes, da UNE, entre nós aqui, tanto com o Eduardo Campos como com o Charles também, representando a UNE. E pergunto ao deputado Wellington José se quer fazer uma saudação inicial agora, neste momento da audiência. O deputado Wellington José está conosco na sala? Bom, eu também registro a presença do mandato do deputado Luiz Paulo, aqui presente na audiência, a sua representação. Bom, eu passo a palavra ao subsecretário Edgar Leite para a sua intervenção inicial. Os temas o subsecretário conhece, alguns foram reavivados nas nossas intervenções introdutórias e estamos aqui à disposição e agradecendo mais uma vez a presença do subsecretário Edgar Leite. Por favor, subsecretário. Bom dia, deputados, deputado Valdeque, Carneiro, deputado Flávio Serafim, deputado Wellington José, deputada Dani Monteiro. Do bom dia também ao nosso querido reitor, magnífico reitor Ricardo Lodi, ao vice-reitor, que também está presente, aos sub-reitores que estejam também, o Lincoln, o que está, a professora Ana Brenner, do Conselho Estadual de Educação, a todos os movimentos sociais, coletivos, representantes dos sindicatos que estão aqui presentes nessa audiência pública, cuja importância é evidente na medida em que a UERJ é uma instituição notável sobre vários aspectos e a sua importância e a sua influência sobre o desenvolvimento da sociedade fluminense é gigantesca e já foi anotada aqui nas intervenções anteriores. E não cansaríamos jamais de anotar essa importância e essa relevância. A UERJ foi fundada em 1950, embora como um elo, um eco, de uma tentativa anterior, dos anos 30, e desde o momento em que ela foi fundada, primeiro como Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Distrito Federal, Universidade do Estado da Guanabara e, por fim, o UERJ, desde o primeiro momento, a UERJ se sobressaiu como uma instituição totalmente voltada para o desenvolvimento de pesquisas, de ensino e depois, mais tarde, com um programa de extensão poderoso e muito consistente que tem efeitos hoje na difusão do conhecimento científico em todo o estado do Rio de Janeiro. Falo aqui não só como subsecretário, mas também como professor da UERJ há mais de 30 anos e posso dizer que a UERJ é uma instituição formadora, não apenas daqueles que por lá passam como alunos nos cursos de graduação, todos eles de excelência, dos seus cursos de pós-graduação, mas também dos professores, que de diferentes maneiras, com diferentes apoios e com grande envolvimento pessoal, também se desenvolvem científico e intelectualmente no âmbito da instituição. Então, a UERJ é uma instituição que deve ter sempre por parte do executivo uma consideração especial, um reconhecimento da sua relevância no cenário da produção científica e os números todos confirmam essa ascendência da UERJ no cenário intelectual brasileiro e mundial. A universidade está entre as dez maiores, há muitos índices que calculam o lugar onde as universidades estão, mas, sem dúvida, a UERJ está entre as dez principais universidades do país, está entre as principais universidades da América do Sul. E eu andei vendo, entre as diversas estatísticas, a primazia da UERJ em termos de impacto de citações, que é uma forma também muito importante de você valorizar o impacto e a grandeza de uma produção intelectual científica, que é o impacto das publicações. Então, não se pode negar, pelo contrário, é até uma atitude séria, consistente, e não se pode negar a importância e a relevância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E isso é alguma coisa... Eu que estou lá há mais de 30 anos, minha esposa também é professora da UERJ, e eu vi o desenvolvimento dela. Você vê, a UERJ tem 70 anos, eu estou há mais de 30 anos, estou quase metade da história da UERJ. E a minha vida toda, eu passei dentro daquele prédio de concreto, que alguns acham uma coisa estranha, mas que é uma marca, é alguma coisa que caracteriza a UERJ como instituição. Então, quando a gente passa ali, eu pude observar todo o desenvolvimento da UERJ nos últimos 30 anos, como a UERJ foi se fortalecendo científica e academicamente, como gerações de professores e pesquisadores se dedicaram, nas suas diferentes áreas, a produzir conhecimento original. E isso é uma coisa muito bonita de se observar no conjunto geral das atividades institucionais, o sucesso de um projeto e um sucesso de uma proposição original que foi colocada ali, que depois foi ali para aquele campus e que floresceu de uma forma maravilhosa. Então, a UERJ nos seus 70 anos, como disse o deputado Valdeck, setentona, é ainda jovem em termos de universidade, mas todas as universidades no Brasil são mais ou menos jovens, mas ela já apresenta uma grandeza significativa, da qual eu, como professor, me orgulho muito e da qual todos os fluminenses também se orgulham, devem se orgulhar pela sua relevância. Aqui foram levantadas algumas questões, que eu acho que são questões permanentes, que eu sempre, como professor, lidei com elas e agora, como subsecretário, me parece que são questões importantes. A principal delas é a questão do do décimo, que é uma questão muito antiga, tinha a ver com a própria Constituição do Estado antes. Parece que houve algum momento em que algum governo do Estado suspendeu essa destinação constitucional, mas essa é uma questão relevante para a manutenção da instituição. Eu já tive a oportunidade, assim que assumimos na subsecretaria, de conversar com o reitor a respeito disso, a respeito do do décimo. O do décimo é uma garantia constitucional e nós devemos marchar para a sua normatização, para poder isso ter um desfecho satisfatório para todos os envolvidos e preocupados com o problema da destinação constitucional. Eu acredito, acompanhando aqui a fala dos deputados, que isso é uma questão de negociação que deve ser encarada com muita seriedade e com muita disposição por todos os participantes, principalmente pelos setores financeiros do Executivo, que é de onde vêm as maiores preocupações com relação a essa regularização do do décimo. Mas eu acho que, sendo uma garantia constitucional, não há como deixar de, em algum momento, isso ser fruto de um acordo, um grande acordo que implique em um reconhecimento também da importância da produção acadêmica e universitária no nosso Estado, porque é disso que se trata. Sem dúvida, a questão da recuperação fiscal, nós já discutimos isso aqui em outras audiências públicas, coloca grandes desafios às universidades, e eu acho que ao ERGE também, eu tenho acompanhado e visto diversas questões que são colocadas a partir disso, e como bem colocou aqui o deputado Serafine, existem mecanismos para isso, e nós devemos tratar da situação das universidades, dos salários, e uma outra coisa, que também é outra oportunidade, colocamos de bolsas e de valores de bolsas, como um tema para negociação dentro de um entendimento sobre como as universidades se inserem dentro desse processo de recuperação fiscal. E uma outra questão que foi levantada aqui, que tem a ver com esse período que nós passamos, estamos passando ainda, que é o período da pandemia, diz respeito aos problemas que foram verificados com relação ao ensino remoto. Eu, como professor, percebo claramente as dificuldades, apesar de que a UERGE, especificamente, ela teve uma capacidade de gestão extraordinária, que conseguiu, em pouquíssimo tempo, disponibilizar um sistema extremamente eficiente, aqueles que foram treinados nele, reconhecem a sua importância, a sua relevância, a fim de dar continuidade ao processo educacional, formativo, sem grandes interrupções, como em algumas outras universidades aconteceu. Mas, é claro que os problemas do ensino à distância, e aí, alguns meses depois disso funcionando, a gente percebe, são grandes expressivos, e dizem respeito à própria natureza da plataforma ou do meio, que não é um meio como outros meios de formação. Ele exige um determinado tipo de entendimento, de treinamento e de recriação educacional de magistério, uma nova forma de magistério, que nem todas as pessoas estão adequadas para isso. E eu acho que todos nós esperamos que isso passe logo, mas vai ficar aí a grande questão do lugar do ensino à distância, dentro das universidades, e a necessidade de treinar os professores cada vez mais para esse tipo de ensino, que tem a sua utilidade e a sua relevância. De resto, eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, as comissões, pela iniciativa dessa audiência pública, parabenizar todos aqui que estão preocupados, envolvidos com o ERG, e parabenizar na figura do nosso magnífico reitor, Ricardo Lodge, todo o corpo docente, funcional e os estudantes da UERJ, que a transformam nessa instituição notável que todos nós adivinhamos. Muito obrigado, deputados, muito obrigado a todos. Obrigado, subsecretário. Antes de passar ao reitor professor Ricardo Lodge, eu registro a presença do vice-reitor da UERJ, professor Mário Carneiro, obrigado, vice-reitor, pela presença, e queria deixar já para o subsecretário Edgar Leite, algumas observações muito breves. Primeiro, assim como o Flávio mencionou, e é muito importante ter isso em conta, nós vamos fazer uma audiência pública sobre as questões relacionadas às pautas das categorias das universidades, dedicação exclusiva em relação ao corpo docente da UERJ, auxílios, reposição das perdas inflacionárias, enfim, entre outros temas, a política de assistência estudantil de modo geral. Seria importante nós sabermos, subsecretário, quais são os temas ou os itens que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação pretende introduzir na pauta que o governo estadual vai ter para fazer a negociação sobre as novas condições de ingresso do Estado no regime de recuperação fiscal. Porque é muito importante que cada secretaria, penso eu, deputado Flávio Serafim, imagino que cada secretaria tenha as suas prioridades e temas centrais que deverão ser incluídos na pauta do governo como um todo para ver se o governo consegue avançar na negociação com a União sob as condicionalidades que deverá ou não deverá observar para ficar no regime. Lembrando que o regime agora é o regime de 10 anos. Portanto, essa é uma questão importante para nós, subsecretário. O que a SECT pretende inserir? Eu acho até, modestamente, que as nossas audiências públicas podem servir de subsídio para que a SECT defina essa pauta, esses itens para introduzir na pauta governamental. Me parece muito importante. Eu não sei se a vossa senhoria tinha, mas eu mandei para o seu WhatsApp um projeto de lei dos duodécimos, que é meu, do Flávio e do deputado Carlos Mink, que depois assinou o projeto também. É muito importante que na audiência pública que nós faremos sobre a regulamentação dos duodécimos, e como disse o Flávio, eu repito, a Dani também, que o governo venha com esse projeto estudado para dizer o que ele acha que pode avançar e o que eventualmente é problemático para o governo, para a gente discutir. Então, o projeto já está no seu WhatsApp. Agradeço mais uma vez a manifestação de vossa senhoria, senhoria, que vai voltar a falar em breve. Professor Ricardo Lodi, tem a palavra. É magnífico reitor da UERJ. Muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. Viva a UERJ. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Comissão de Ciência e Tecnologia, na pessoa do seu presidente, deputado Valdeque Carneiro, e a Comissão de Educação, também na pessoa do seu presidente, deputado Flávio Serafim, pela iniciativa de fazer essa audiência pública que tem na UERJ o seu tema central. Em segundo lugar, eu queria agradecer a LERJ, na pessoa do seu presidente, deputado André Siciliano, pela rejeição sumária do inacreditável projeto de lei que pretendia extinguir a UERJ. Inacreditável porque não há dúvida sobre a importância da UERJ no cenário do Estado do Rio de Janeiro e do nosso país. A importância é reconhecida hoje pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa e principalmente pela sociedade fluminense. Não é à toa que o autor do projeto, na mesma semana em que foi divulgada a notícia, tentou invadir a UERJ. E eu quero dizer, deputado Valdeque, deputado Flávio, todos os presentes a quem saúdo, deputada Dani Monteiro, deputado Peliton José, as representações das do UERJ, do Sintoperge, do DCR, do Conselho Estadual de Educação, da UNE e todos os presentes que estão assistindo. Ninguém vai mais invadir a UERJ sem sofrer as consequências jurídicas pertinentes a esse ato. Não é inerente ao exercício do mandato parlamentar a invasão de uma universidade pública como ocorreu na semana passada. Então, é bom que todos saibam que toda vez que isso acontecer, existirão consequências jurídicas. Porque já foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal que, seja interna ou externa, pode reprimir a liberdade de expressão no ambiente universitário. Então, quero iniciar essa audiência, a minha manifestação na audiência pública agradecendo a postura da UERJ em todo esse episódio, as manifestações de solidariedade dos vários parlamentares, deputado Valdeck, deputado Flávio, deputada Dani, tantos deputados se manifestaram a favor da UERJ contra esse projeto que eu caracterizaria como simplesmente bizarro. Bem, dito isso, a título de balanço do ano de 2020 e desses primeiros meses do ano de 2021, quero dizer que não foi fácil chegarmos até aqui. Ninguém imaginava que os 70 anos da UERJ seriam comemorados em meio à mais grave pandemia da nossa geração. E a UERJ não fugiu às suas responsabilidades para com a população do estado do Rio de Janeiro, através da ampliação do atendimento no Hospital Pedro Ernesto, da testagem na Policlínica Piquet Carneiro, na vacinação no posto do Campus Maracanã e em todas as suas unidades que cada um nas suas expertises procuraram se envolver no esforço de combate à Covid-19. Por outro lado, a UERJ passou por uma experiência que muitas universidades e escolas passaram de migrar praticamente de uma hora para a outra do ensino presencial, que é a nossa atividade normal e voltará a ser após a pandemia, para o ensino remoto emergencial como única saída para manter as nossas atividades institucionais, nossos compromissos com a sociedade clube-inense. Não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, para professores, para alunos, para técnicos. a UERJ fez um esforço dentro das suas possibilidades orçamentárias de conceder auxílio emergencial para os estudantes do CAP, que são registrados no programa Bolsa Família. Fizemos um plano de inclusão digital com a distribuição de cerca de 6 mil tablets e pacotes de dados de internet para alunos da UERJ. Todos os alunos que solicitaram tiveram o seu pleito atendido do ponto de vista daqueles que cumprem os requisitos normativos de vulnerabilidade. Também, ainda há muito a percorrer nesse tema da permanência estudantil. Estamos neste momento, deputado Valdeck, correndo atrás de recursos, recursos para o auxílio alimentação que a deputada Dani Monteiro bem lembrou, o auxílio tecnológico que já foi concedido pela SEDUC aos professores e trabalhadores da educação, é preciso aumentar o vale-refeição de professores e técnicos da UERJ, assim como foi feito com a Secretaria de Educação, é preciso garantir material didático aos alunos cotistas e que, nesse momento de pandemia, tem que ser feito através de auxílio, como foi feito no ano passado, e tudo isso evidentemente tem uma repercussão orçamentária importante. E aí nós entramos nos grandes desafios que nós temos daqui para frente. Nós precisamos de recursos para fazer frente a essas despesas. neste presente ano, voltamos a sofrer contingenciamentos, inclusive no item, na rubrica da permanência estudantil, tivemos um contingenciamento muito gravoso e que só conseguimos fazer o pagamento das bolsas permanência porque tivemos que retirar de outras rubricas, como a manutenção, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que é preciso garantir o financiamento desses auxílios que são fundamentais para o funcionamento pleno da universidade durante a pandemia, é preciso também garantir as receitas ordinárias. e aí, deputado Valdeck, eu queria fazer um diálogo com aqueles três pontos que vossa excelência colocou na sua fala introdutória, que o deputado Flávio Serafini também tocou, que tratam da questão da autonomia universitária. É muito complicado do ponto de vista do planejamento financeiro, do ponto de vista do cumprimento do índice da educação, da qual a UERJ também é responsável, é sem a previsibilidade que os dois décimos orçamentários garantem. Eu quero aqui fazer um registro de que em 2020 a UERJ não ficou devendo nada a ninguém. Todas as contas foram pagas, mas tudo isso com um esforço hercúleo e de outurno. Até agora também as contas de 2021 foram pagas. Portanto, é preciso fazer esse registro que não está ocorrendo nesse momento aquilo que ocorreu em 2017 e que está ocorrendo agora na esfera federal. Aliás, na esfera federal, esse subfinanciamento também nos atinge, especialmente no que tange as bolsas, bolsas para pesquisadores a cargo das agências de informe federal. Sobre esse tema, é importante um evento que ocorrerá hoje, também online, promovido pelo Clube de Engenharia, onde nós vamos participar juntamente com os leitores das universidades federais para discutir o financiamento federal das universidades públicas. é claro que nesse ponto a UERJ tem uma preocupação que é a defesa da educação pública como projeto, mas também o financiamento das nossas bolsas, já que a maior parte das nossas despesas é custeada, como deve ser, pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então, por mais que nós reconheçamos que o governo do estado hoje verifica a importância institucional da UERJ, por mais que as contas estejam sendo pagas, há problemas a enfrentar, há desafios a enfrentar notadamente no que tange a permanência estudantil. E para isso a questão dos do décimos é fundamental. Então, eu queria, ainda que brevemente, fazer uma explicação para quem está nos assistindo, praticamente todo mundo que participa aqui na sala dessa audiência pública conhece esse tema dos do décimos, mas tem muita gente assistindo aqui e acho que vale a pena. Os do décimos orçamentários foram consagrados na Constituição do Estado por emenda constitucional aprovada na Assembleia Legislativa. no final do ano de 2017. No entanto, até hoje, essa emenda não foi aplicada. É muito importante que a Assembleia Legislativa paute e aprove o projeto que regulamenta os do décimos da autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Flávio Serafim e Carlos Mink. mas o governo do Estado não precisa esperar a aprovação do projeto de lei que vai facilitar, que vai esclarecer, mas a emenda constitucional precisa ser cumprida desde já porque ela é auto-aplicável. E hoje, essa ideia de do décimos foi, inclusive, trazida para dentro da lei de diretrizes orçamentárias aprovada pela Assembleia Legislativa. De acordo com a LDO vigente, não há contingenciamentos no orçamento das universidades se não por ato do reitor. É claro que nós sabemos, professor Edgar, como bem colocado, a UERJ não vai ficar imune às crises de arrecadação. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro passa por um delicado momento financeiro. Mas, de acordo com a LDO, cabe, em caso de frustração da arrecadação, a publicação de um decreto do governador estabelecendo um índice percentual de frustração dessa arrecadação para que os reitores, por ato próprio, promovam o contingenciamento. E isso não vem acontecendo. Como eu expliquei, tivemos um grave contingenciamento na rubrica de permanência estudantil. Temos, desde o início do ano, negociado com o governo a liberação dessas rubricas. Tivemos uma liberação parcial, mas com contingenciamento de mesmo valor em outras rubricas da UERJ, o que resolve esse problema e nos causa outros problemas, notadamente, quando a gente sabe que o pagamento dos terceirizados depende da manutenção, da rubrica de manutenção em nosso orçamento. Estamos trabalhando para que todos sejam pagos em dia e acredito que assim se dará até o final do ano de 2021. Mas é uma luta diária. Portanto, o grande problema de não regulamentar as duas décimas é a completa falta de previsibilidade. Nós nunca sabemos o que será pago e o que não será pago. Em 2020 foi tudo pago, mas nem sempre foi assim. É preciso institucionalizar aquilo que a Constituição do Estado estabelece para conferir a verdadeira autonomia financeira das universidades. Um ponto importante também quando se fala em doodessa é a extinção em relação ao ente que tem doodessa da chamada cota financeira. Porque hoje os órgãos do Estado são subordinados à cota financeira. Não basta previsão orçamentária, é preciso também cota financeira para poder efetivar o pagamento. Porque a rigor é feita pela administração direta e não pela UERJ. Tudo isso precisa avançar. Nós precisamos conquistar a efetiva aplicação dos doodécimos orçamentários e é muito bom saber que em breve teremos uma audiência pública tratando especificamente desse ponto. A segunda preocupação mais estrutural que é condicionante a todos esses objetivos que nós estamos discutindo é a questão da autonomia administrativa. Hoje um ato da UERJ para ser publicado no diário oficial passa pelo crivo da Casa Civil. Quando na verdade a publicação não deveria adentrar no mérito administrativo que é da competência da universidade. A universidade tem sua própria procuradoria que faz esse controle da legalidade não há sentido da administração direta refazer esse controle por ocasião da publicação. A publicação deve se limitar a colocar no diário oficial o ato administrativo praticado pela UERJ. Outro ponto importante onde a nossa autonomia acaba sendo desvaziada é pelas chamadas parametrizações do sistema CIGH e também da questão no Rio Previdência do que tange as aposentadorias. Nós temos uma luta diária para conseguir a publicação dos nossos atos no diário oficial. Estamos avançando com a Casa Civil nesse sentido mas é preciso reconhecer que estamos longe da autonomia administrativa que a universidade tem constitucionalmente definida onde seus atos são perfeitos e acabados do ponto de vista jurídico e devem ser simplesmente publicados no diário oficial sem qualquer questionamento. Todos são responsáveis pelos atos que praticam. O reitor os secretários o governador não há por que haver essa desconfiança prévia em relação aos atos praticados pela UERJ a ensejar um prévio escrutínio por parte da Casa Civil por ocasião da publicação e da parametrização. Volto a dizer que estamos avançando nesse ponto a partir do diálogo com o governo do Estado mas é preciso avançar mais reconhecendo que não cabe controle em relação aos atos praticados. Foi justamente deputada Dani essa questão da parametrização que atrasou muito tempo o reconhecimento da DE na aposentadoria que finalmente está sendo pago aos professores da UERJ como previsto em lei já há bastante tempo. existe hoje uma ação direta de inconstitucionalidade uma representação de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo governador ex-governador Wilson Witzel para atender as exigências do regime de recuperação fiscal quando na verdade a UERJ já comprovou perante o governo do Estado perante o comitê de recuperação fiscal que não há qualquer aumento de despesa em relação à DE na aposentadoria à medida que esses trabalhadores têm direito constitucionalmente consagrado à DE na aposentadoria portanto hoje em função da negativa de eliminar nesta ação nós conseguimos fazer juntamente com as do UERJ que isso fosse pago aos professores mas ainda há ainda há uma representação de constitucionalidade o desembargador abriu espaço para negociação o UERJ se dispôs a negociar mas não houve receptividade por parte da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro a esta negociação então esse processo deve ser julgado ao fim e ao cabo bem mas toda vez que algo algum ato que a UERJ precisa praticar vai ser parametrizado é uma via cruzes é uma profunda investigação quanto a natureza legalidade conveniência oportunidade violação do regime de recuperação fiscal por parte dos órgãos que tem que meramente executar aquelas decisões que são autônomos e o terceiro ponto para não me alongar demais diz respeito justamente ao tema da recuperação fiscal então quando quando se indaga que postura nós temos nós devemos ter pelo whatsapp por favor Maria Tereza avance fechar o microfone por gentileza obrigado Santa Tereza vocês são a loja mais próxima da minha casa Maria Tereza fechar o microfone por favor como é que eu faço para passar para vocês a receita professora Maria Tereza avance por favor o microfone quem está no comando da sala vai ter que fechar que ela não está ouvindo eu acho é o rosto do grupo aí gente tem que fechar o microfone peraí o telefone está muito ruim 9459 o microfone da professora Maria Tereza avance por favor 3475 Maria Tereza professora Maria Tereza 2475 obrigado reitor pode continuar desculpe vamos dar sequência à audiência obrigado deputado bom o terceiro ponto diz respeito que expectativas nós da educação da ciência tecnologia inovação temos que ter em relação a renovação do regime de recuperação fiscal esse é um ponto muito importante porque quase sempre nós temos os nossos nossas despesas tolidas por alegação de violação do regime de recuperação fiscal mas quero lembrar que existe um parecer da própria procuradoria geral do estado desculpe da própria procuradoria geral da fazenda nacional que é o órgão que dá assessoria jurídica ao ministério da economia que diz que os índices da educação e saúde evidentemente as afetações da ciência e tecnologia também não devem ser descumpridos em razão da recuperação fiscal e é uma conclusão óbvia porque o índice da educação o índice da saúde tem relevo constitucional e toda a legislação da recuperação fiscal é infraconstitucional a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não vinha cumprindo o índice da educação e teve que fazer termos de ajustamento de gestão com o ministério público então evidentemente que o Rio de Janeiro precisa aumentar a despesa em educação ciência tecnologia se quiser cumprir seus compromissos assumidos com o ministério público que derivam da própria constituição e o regime de recuperação fiscal não pode ser motivo para o descumprimento desses índices e é isso deputado Valdeck respondendo objetivamente a sua preocupação eu acho que é isso que a gente pode tentar avançar no âmbito da 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 aprovação do regime pela lei estadual quer dizer é o próprio órgão jurídico do ministério da economia tem reconhecido isso inexplicavelmente a procuradora geral do estado tem o parecer em sentido contrário com uma autolimitação da autonomia federativa do estado do Rio de Janeiro então a rigor nós entendemos nós entendemos já que a UERJ possui sua procuradoria própria e não se subordina a procuradoria geral do estado nós entendemos que se o estado não está cumprindo o índice de educação nenhuma despesa da educação deve ser deixada de ser feita por pretexto de descumprimento do regime de recuperação fiscal porque na estrutura constitucional vigente é muito mais grave a violação do índice da educação do que a violação do regime de recuperação fiscal esses três pontos que eu levantei do Odessa autonomia administrativa com a execução dos atos administrativos pelo diário oficial e pelo SIGRH e a compreensão de que o regime de recuperação fiscal não compromete o atingimento do índice da educação e da saúde são pontos estruturais dos quais demanda todo o resto então assim nós estamos volto a dizer fazendo um esforço diário para conseguir atender a todos esses auxílios que são necessários mas a estrutura normativa vigente recomenda que não fosse assim recomenda que fosse algo praticamente automático afinal de contas o poder legislativo do estado estabeleceu suas opções suas prioridades que precisam ser cumpridas pelo poder executivo então é muito importante deputado valdeck deputado serafine esse trabalho que a comissão de ciência e tecnologia que a comissão de educação tem desenvolvido ao longo dos últimos anos para a implementação da verdadeira autonomia universitária e contem com a UERJ nessa briga sempre muito obrigado muito obrigado professor Ricardo Lodi reitor da UERJ nós vamos ter agora uma sequência de intervenções eu e Flávio vamos chamando de cinco minutos para cada representação aqui presente que muito nos privilegiam e nos orgulham pela participação na audiência a primeira delas é a ASDOERJ então a ASDOERJ vai definir quem vai usar o tempo de cinco minutos para se manifestar aqui na audiência em seguida o cinto perde fará uso da palavra ASDOERJ tem a palavra por favor valdeck quem vai falar representando a gente hoje é a Renata que está presente aqui na fala também tá bom? perfeitamente professora Renata tem a palavra representando a ASDOERJ obrigada deputado valdeck todos os deputados que aqui estão presentes e todos e todos também que estão aqui agradeço a oportunidade de estar participando nessa audiência representando as doERJ saudar a todos primeiramente a gente consegue perceber a importância da UERJ muito se falou a respeito da importância o reconhecimento do valor da universidade do estado do Rio de Janeiro e eu venho chamar a atenção para algo que já foi falado aqui que foi aquele absurdo caso de um deputado que fora das suas atribuições parlamentares que não diz respeito às suas atribuições parlamentares invadiu a universidade logo após um ato um ato importante que a universidade fez junto com os movimentos sociais no dia nacional da educação que foi o dia 19 esse deputado ele invadiu a universidade ele provocou inclusive atos de vandalismo ao retirar uma faixa uma faixa que dizia vacina no braço comida no prato contra a destruição do serviço público fora Bolsonaro e Mourão houve uma depredação houve intimidação inclusive de seguranças isso é inadmissível inadmissível isso não compete ao parlamentar fazer isso e é necessário que a gente exalte e reforce a questão da autonomia universitária e a questão também da liberdade de pensamento e da democracia que ainda nós estamos inseridos nesse país é importante a gente exaltar isso e também me junto a todos aqueles que nessa audiência fizeram um desagravo também ao PL que visava extinguir um PL estapafúrdio que felizmente foi arquivado pela Assembleia Legislativa uma atitude importante contundente de reforçar inclusive a democracia não só no aspecto dentro da universidade como no aspecto geral agora dentro desse aspecto da universidade tomando como palavras a valorização do que é o ERG uma universidade de excelência uma trajetória no seu aspecto educacional de pesquisa de extensão nos seus 70 anos eu venho chamar um pouco a atenção para a valorização dos seus trabalhadores dentro do que tange ao meu lugar de fala que é da associação dos docentes os professores da UERG estão há 10 anos há mais de uma década na verdade 10 anos é pouco há mais de uma década sem recomposição salarial isso é inadmissível estamos efetivamente vivendo um momento de redução salarial então eu venho colocar essa questão aqui porque acreditamos que a universidade ela se faz por meio dos seus trabalhadores e por meio dos seus estudantes também é isso que faz a universidade ser uma universidade de excelência é por meio daqueles que a fazem que são os seus professores os técnicos os terceirizados também e os estudantes que fazem essa universidade ser de excelência mas é necessário que se valorize o trabalhador da universidade estamos há mais de uma década os professores da UF sem recomposição salarial não dá para a gente continuar nessa situação desculpa essa é uma situação é minimamente é uma recomposição inflacionária o que é necessário minimamente uma recomposição inflacionária e dentro desse aspecto de valorização do servidor também vem chamar atenção para a questão da isonomia entre os profissionais da educação que é uma questão colocada aqui que foi os ganhos dos profissionais de educação no âmbito da SEDUC houve o aumento na questão do auxílio alimentação e há pouco tempo eu soube que eles iriam receber também o auxílio tecnológico muito justo muito importante até porque nós tivemos muitos gastos com aparelhos e máquinas para nos adequarmos ao ensino remoto e emergencial então nada mais justo do que um auxílio tecnológico mas é necessário que os profissionais da educação no âmbito da SEDUC também recebam esse auxílio tecnológico porque nós também estamos tendo gastos com isso um minuto e lembrando oi? um minuto? um minuto ok ok e venho também mencionar a questão das progressões e promoções que estão saindo a conta gotas isso é um direito nosso não existe nenhuma restrição legal para que as nossas progressões e promoções estejam sendo assim represadas de certo modo elas não estão totalmente paradas mas estão sendo represadas porque elas saem 40 publicações por mês e por último e não menos importante o tempo é curto também poderia falar de muitas coisas eu quero chamar atenção para a questão da dedicação exclusiva que é um direito histórico dos docentes eu gostaria que saíssemos daqui dessa audiência com compromisso de uma realização de uma audiência pública específica com essa temática como parte de um acordo proposto pelo desembargador do TJ no processo de representação de incondicionalidade que foi movido pelo governo do estado o governo do estado ele pediu uma medida cautelar uma liminar que foi negada a lei está vigente a lei está a lei está legal a lei está vigendo então é necessário que a gente resolva essa questão o desembargador ele ele colocou essa questão do acordo e eu acho que a gente precisa avançar nessa questão da audiência pública como parte desse acordo tá encerro minha fala aqui e agradeço novamente obrigado professora Renata Gama pelas do ERG fazer ao final os encaminhamentos e tentar incorporar nos encaminhamentos essa proposta da audiência específica sobre a dedicação exclusiva eu chamo o Cinto Perge para fazer a sua manifestação por cinco minutos agradecendo mais uma vez a presença do Cinto Perge como sempre nas nossas audiências bom dia nós vamos fazer uma fala eu vou dividir minha fala com a minha companheira Cássia Gonçalves que é coordenadora geral de Cinto Perge como eu começo agradecendo a oportunidade de fazer parte dessa audiência saúdo os deputados Valdeque Carneiro Flávio Serafini Dani Monteiro Elton José e os demais representações parlamentares presentes saúdo ao magnífico reitor Ricardo Lodi e o excelentíssimo reitor Mário Carneiro as nossas representações as do ERG da ICE e em nome dele saúdo a todos nessa plenária nós do Rio de Janeiro vivemos um cenário muito sombrio com seus representantes alinhados ao projeto de luta direita que traz uma situação de alta fragilidade financeira e social os ataques ao ERG assim como nas universidades federais fazem parte desse processo como nós sabemos nós do Cinto Perde refugiamos veementemente essas ações que visam impedir o acesso à educação pública de qualidade e com isso aprofundando as desigualdades sociais quero também agradecer pela dedicação e empenho desses parlamentares que sempre nos atendem em busca de soluções às nossas demandas nós temos nos reunidos com Valdeque e Serafini das comissões de educação e ciência e tecnologia na tentativa de ter soluções para compensar esses servidores muito a muito abandonados pelo Estado buscamos nossas pautas implementação de do décimo isonomia dos valores de atualização praticados pela SEDUC com relação auxílio alimentação recuperação de perdas salariais manutenção de direitos a progressões e triênios para concluir minha fala que vai ser dividida com a minha companheira Cássia eu quero dizer que a UERG foi forjada no seio da democracia seu nome é usadia e vanguarda esse sobrenome é resistência e com isso passo a palavra minha companheira Cássia Cássia obrigado Regina Cássia Gonçalves tem a palavra complementando a manifestação do Cinto Perdi Cássia está na sala oi lá olá bom dia a todos então complementando aí primeiro de tudo quero agradecer aqui o espaço ao deputado Valdeck ao deputado Flávio Serafini que está sempre buscando dar voz e levar nossas demandas e ser porta-voz da UERG não só da UERG como de toda parte estrutural de ensino educação e ciência e tecnologia do nosso estado cumprimento aqui também os demais deputados subsecretário e o nosso reitor Ricardo Lodge que muito tem trabalhado e a gente é testemunha disso e até junto conosco enquanto entidade para completar aqui uma fala da Regina eu coloco vou pela vertente dos nossos direitos que se encontram aviltados principalmente no que já é estabelecido e já é um direito do servidor público do estado do Rio de Janeiro a gente tem aí um bloqueio que vai até final de 2022 e podem pode até ser prorrogado mediante o regime de recuperação fiscal que já está anunciado por mais dez anos ou seja mais nove porque já passou mais um e o direito ao nosso tempo o nosso tempo é vida e a gente está sendo punido e pagando a conta do que não é nosso para pagar como o triênio a licença prêmio nós temos o direito a contar de tempo a aposentadoria mas perdemos o direito de contar o nosso triênio já tem ameaça pela reforma administrativa de se tirar isso por funcionário novo mas vamos falar do que do que acontece hoje hoje a prática é que nós temos direito e isso está sendo retirado nós não estamos conseguindo ter a nossa o nosso direito contabilizado para a licença prêmio e para o triênio e sim tirando dando o direito somente ao tempo de aposentadoria um minuto por favor outra coisa são as progressões as parametrizações os direitos da insalubridade em cima do salário mínimo de 40% para quem ainda está na linha de frente de covid que desde abril do ano passado 2020 o nosso reitor fez aí uma resolução e isso foi para o governo e o governo disse que tinha direito porém não executa o pagamento então são várias pendências além das que já foram faladas aqui de falta de atualizações de auxílio então eu conto com os deputados realmente para a gente buscar o subsecretário aí presente para a gente buscar uma maneira de da gente da gente sobreviver a todos esses ataques e esse regime de recuperação fiscal pode contar com o cinto pés enquanto a gente estiver na direção do cinto pés né e enquanto profissional de saúde enfermeira né do hospital pedernesto me coloca à disposição aí dos senhores na luta para que a gente seja reconhecido e viva o ERG o ERG resiste o ERG é mais o ERG muito obrigada por tudo pelo espaço obrigado Regina de Fátima obrigado Cássia Gonçalves pelo cinto pés de aqui se manifestar na nossa audiência pública muito obrigado chama o DCE da UERG para fazer a sua manifestação opa eu aqui vou daqui Luan Luiz por favor DCE tem 5 minutos bom dia inicio saudando aqui o espaço a todas e todos em nome do deputado Valdeck e do magnífico reitor Ricardo Lodi esse importante espaço para que a gente consiga estar dialogando e projetando o que queremos na universidade no próximo período inicio aqui deixando o desagravo do DCE aos últimos acontecimentos a UERG é gigante tem um papel fundamental e por muitas vezes temos atores políticos no cenário do Estado que tentam fazer da UERG palanque eleitoral incitando exclusivamente a sua ordem mas estamos aqui para dizer que a UERG é gigante continuará incubando sonhos produzindo ciência e construindo conhecimento conhecimento esse tão importante para que a gente consiga avançar no momento delicado que o Estado vem passando não só o Estado do Rio de Janeiro mas todo o Brasil com toda essa questão da pandemia e a necessidade do ensino remoto todo o afastamento que nos colocou o ensino remoto nos trouxe pegou de surpresa e acabou sendo um grande desafio para todas as universidades e também para as instituições de ensino e acho que esse precisa ser um esforço que mantemos permanente diversos infectologistas pelo mundo já tem dito que momentos como esse passarão a ser mais recorrentes na história do nosso país e também do mundo então é fundamental que as universidades mantenham um esforço de pensar um espaço permanente para que a gente consiga pensar inovações pedagógicas para que a gente consiga lidar com essa com toda essa questão do remoto de forma mais natural e com medidas pedagógicas de fato efetivas e que a gente consiga dialogar com todos os segmentos de educação a UERJ teve um papel muito importante aqui eu deixo o agradecimento para a professora Cátia Antônia que é a nossa pró-reitora de assistência estudantil não está aqui eu acho presente na audiência mas teve um papel fundamental para que todo esse processo de inclusão digital que nós desde o princípio colocamos que era fundamental para a gente avançar num processo de ensino remoto para que ele acontecesse então deixo aqui o agradecimento à professora Cátia a UERJ foi uma das únicas universidades das poucas universidades em todo o Brasil que conseguiu tocar de forma tão rápido o seu processo de inclusão digital e esse processo de inclusão digital pelo qual os estudantes acabaram passando para que conseguissem ter aula ele também precisa agora ser refletido na universidade muitos estudantes tiveram dificuldade com o estágio entre outras coisas porque grande parte dos nossos documentos eles transitam ainda de forma física então é fundamental que a universidade também entre no século XXI e também adentre na inclusão digital é fundamental que haja capacidade de investimento para que a universidade consiga pensar a automatização de muitos de seus processos internos fazendo com que haja mais agilidade também para os estudantes todo o processo que nós passamos da inclusão digital e do ensino remoto ele com toda certeza foi muito difícil para os estudantes sem nenhum tipo de deficiência física mas com toda certeza para os estudantes com deficiência física foi ainda mais e a universidade também não pode fechar os olhos e lavar a mão para os estudantes é fundamental que a gente tenha capacidade de investimento de política de assistência estudantil para que consigamos fazer com que esse estudante tenha algum tipo de deficiência física psicológica etc e não se sinta ainda mais apartado nesse momento pelo qual a universidade passa e que ela de fato consiga abraçar a todos os estudantes que fazem parte do seu conjunto acadêmico nesse sentido é fundamental também porque a pandemia nos trouxe nos acentuou alguns processos como esses os processos de deterioração mental de todo o corpo acadêmico da universidade então também é fundamental que a universidade tenha a capacidade de ampliar a sua capacidade de atendimento e saúde mental não só dos estudantes mas de toda a comunidade acadêmica é a gente tem assistido todo o momento difícil em que o mundo está passando e a universidade também precisa ter a capacidade de responder e atender a sua comunidade acadêmica e fazer com que esse momento seja um pouco menos difícil ou um pouco com um pouco mais de assistência o pós-pandemia vai continuar nos colocando algumas dificuldades e trazendo outras necessidades hoje a UERJ consegue atender com bolsa todos os seus estudantes cotistas mas a pandemia sem dúvida trouxe uma necessidade ainda maior de que tenhamos a capacidade de observar também estudantes em vulnerabilidade social que se amontoaram e se amplificaram nesse último período de pandemia então é fundamental também que tenhamos capacidade de lidar com isso e toda necessidade que acaba que a universidade acaba por adquirir de assistir os seus estudantes de situações que eram fundamentais na seguridade social como por exemplo a questão do transporte o pós-pandemia vai nos trazer uma necessidade muito grande de uma integração maior da universidade que está presente não só na capital mas na baixada em São Gonçalo em cidades do interior e que precisam se interligar então toda a capacidade de investimento na malha de transporte também para que a universidade consiga atravessar esse momento é fundamental e aqui encerro aqui colocando a nossa necessidade de investimento e de olhar com muita atenção para a alimentação universitária não só sobre a questão dos auxílios universitários mas também sobre a nossa questão e a nossa necessidade histórica da UERJ dos bandejões universitários nos campos fora da capital enfim todos esses pontos para nós na assistência estudantil são fundamentais a UERJ tem uma função fundamental em lidar com isso mas é fundamental também que tenhamos a capacidade de elaborar um plano estadual de assistência estudantil para atravessar todo esse momento com maior tranquilidade encerro aqui a minha fala bom dia a todos e todas obrigado Luan Luiz falando pelo DCE da UERJ como diz na sua camiseta aí a UERJ vale a luta fechando esse bloco o coletivo Correnteza a Cauã Pozino tem a palavra muito bom dia a todos os presentes bom dia deputados bom dia representações saúde do DCE da minha universidade aqui presente queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui na UERJ e bom começar a minha fala não poderia ser diferente talvez aqueles que estão assistindo eu posso estar achando um pouco enfadonho mas é muito necessário que a gente se coloque nesse momento de total total desagravo total repúdio ao ataque realizado por um deputado de alinhamento fascista contra a nossa universidade na passada semana nas passadas semanas porque primeiro o deputado invade o nosso campo maracanã e vandaliza uma faixa colocada inclusive se não me falha memória pelos companheiros do DCE cobrando reivindicando a vacinação e a alimentação do povo brasileiro que são coisas básicas e em segundo lugar propondo nesta assembleia um projeto de lei que extingue a universidade e nos remaneja para a universidade privada nós do Correnteza nos posicionamos veementemente contra isso na noite em que esse projeto foi apresentado lançamos um abaixo-assinado que conta atualmente com praticamente 30 mil assinaturas então se você for fazer a conta isso dá praticamente todos os matriculados da UERJ a rejeição popular é clara e me alegra muito saber do arquivamento desse projeto e queria apontar que esse arquivamento poderia deveria ter tido uma divulgação mais ampla dado que o ataque teve uma divulgação ampla e nós temos atualmente estudantes da UERJ genuinamente preocupados com o seu futuro mas que graças à coerência e ao compromisso do deputado e à rejeição popular a nossa luta a nossa colocação rápida e contundente esse projeto foi barrado né a UERJ ela tem uma importância muito grande é uma universidade que produz muita ciência para o estado é um absurdo que nós tenhamos que o nosso magnífico reitor aqui presente inclusive o Saúdo tenha que pedir quase que por favor para fazer qualquer coisa para a casa civil do estado isso é nitidamente um outro braço junto com esse projeto do deputado fascista a um outro braço de um projeto de negação de sufocamento da ciência nós temos aqui qualquer a ciência produzida pela UERJ depende diretamente de planejamento financeiro de planejamento administrativo então se nós estamos impedidos de realizar ações administrativas se nós estamos com uma série de embargos financeiros muitos deles sem respaldo constitucional e legal é a ciência que está sendo afetada é a educação é o futuro futuros trabalhadores que poderiam ser inclusive funcionários do estado que estão gerando renda que estão tendo seus futuros afetados por essas atitudes sem respaldo nenhum na legislação nem nacional nem estadual e de um alinhamento político totalmente contrário ao que tanto o nosso movimento quanto a nossa universidade historicamente se norteia nós temos também a questão do ensino remoto que apesar de ser absolutamente louvável o esforço que foi feito para que ele fosse implantado de maneira rápida e apesar do esforço que foi feito para contestar algumas alegações de que a universidade não estava funcionando e para poder atender as necessidades dos alunos que precisavam se formar justamente para se profissionalizar foi o ensino remoto foi não está sendo um ensino remoto repleto de lacunas repleto de falhas como o companheiro colocou lacunas de acessibilidade para pessoas com deficiência eu como enquanto pessoa com deficiência visual posso falar amplamente disso nós não fomos amplamente contemplados acredito que esse debate deve avançar e não só na UERJ porque o ensino remoto inacessível não é uma exclusividade da UERJ o ensino remoto ok deputado o ensino remoto ele tem cidade inacessível a nível nacional e para completar para concluir minha fala né queria dizer que é um absurdo que os nossos trabalhadores os terceirizados estejam com seu pagamento atrasado apesar dos esforços do reitor para que eles sejam pagos não é digno você viver chegar todo início de mês ficar com medo se vai ser pago ou não os nossos estudantes são 7 mil cotistas mas são 14 milhões de desempregados a nível nacional então a gente pode tentar talvez calcular quantos dos estudantes que não estão incluídos na cota mas que poderiam e deveriam estar sendo atingidos por essas políticas de assistente studentil não estão conseguindo ser alcançados por uma questão de comprometimento político enviesado do executivo e de parte do legislativo e que está impedindo a nossa universidade de executar de cumprir com a sua autonomia e tal concluir minha fala reiterando o repúdio do Correnteza e não só do movimento Correnteza enquanto movimento organizado mas de toda a comunidade estudantil da UERJ que se posicionou veementemente contra nós tivemos uma plenária que encheu nós tivemos um estudante da UERJ na rua no sábado defendendo a sua universidade enfim os ataques não são de hoje os ataques não são de hoje o reitor fez uma explanação muito boa sobre esses sobre esses ataques sobre esses ataques que estão sendo realizados já há anos então nós precisamos continuar lutando continuar e por fim a UERJ fica a UERJ vive a UERJ avança fora Bolsonaro e fora fascismo por uma educação de qualidade pública e popular Obrigado a Cauã Pozino que falou aqui representando o coletivo Correnteza eu passo agora a coordenação dos trabalhos ao deputado Flávio Serafini para convidar as demais representações que farão uso da palavra nessa audiência pública Obrigado deputado Valdeque Carneiro então eu começo aqui convidando para fazer uso da palavra a professora da faculdade de educação da UERJ e representante do conselho estadual de educação Ana Karina Olá bom dia caríssimos deputados Valdeque Carneiro Flávio Serafini Dani Monteiro demais que estejam aqui presentes uma saudação ao magnífico reitor e a todos os colegas docentes técnicos estudantes da UERJ que estão aqui na sala e que estão nos assistindo pelo facebook pelo youtube desculpe como integrante do conselho estadual de educação eu queria levantar aqui três pontos para a gente pensar nesse balanço de 2020 perspectivas para 2021 mas talvez mais do que tudo a gente tenha que pensar perspectivas para 2022 como é que 2022 vai nos encontrar como universidade como estado do Rio de Janeiro para enfrentar os desdobramentos que a pandemia nos impõe sobrepondo-se a todos os desafios que já estavam colocados antes dela que não eram poucos e que se aprofundam com ela então o primeiro ponto tem relação com o financiamento em tempos de pandemia há novas demandas para velhos desafios estruturais na universidade e que encontram semelhanças com todos os desafios estruturais das escolas da educação básica em todas as redes modalidades e etapas de ensino temos problemas relacionados a prédios que são antigos que não foram feitos pensando em toda esta necessidade de ventilação por exemplo talvez o prédio central do Maracanã seja o de menores desafios ainda se comparados com todos os demais prédios da universidade especialmente os que estão fora do campus Maracanã ainda que o Aroldinho seja um desafio especial é preciso pensar o investimento e estruturar o investimento necessário e assegurá-lo no orçamento e na realização orçamentária para que a gente tenha condições de voltar todos os 40 40 e poucos mil integrantes da comunidade universitária com segurança e o mais breve possível assim que as condições sanitárias se fizerem favoráveis e aí se a gente olha o retrato para além dos desafios estruturais a gente tem também algo que o o Anjo levantou que são os agravos à saúde mental que afetam mais especialmente aos nossos estudantes não que técnicos e docentes estejam isentos dos efeitos de saúde mental que a pandemia e o isolamento e o desemprego e a fome e a miséria estão produzindo neste país mas os nossos estudantes são os mais diretamente afetados por isso e aí é preciso pensar também estrutura na estrutura do orçamento como é que a gente melhora e deixa mais densas as estruturas de atendimento e atenção aos estudantes da UERJ tanto no auxílio material e aí é que eu queria dizer que não é só auxílio alimentação para estudantes cotistas mas a gente tem uma emergência gravíssima de entrada de pessoas a cada dia abaixo da faixa da pobreza e da miséria e entre esses estão os nossos estudantes e não são somente os cotistas a gente precisa pensar sobre isso mas em termos de saúde mental quando a gente olha o retrato de 2020 é uma fotografia pouco auspiciosa e 2021 já enfrenta muitos limites para melhorar este retrato e a gente precisa muito olhar para 2022 já para pensar como estruturar os serviços e os programas e as possibilidades de atendimento aos nossos estudantes especialmente em termos de saúde mental mas também auxílio material para reprodução material da vida uma segunda questão me parece extremamente importante é adensar a articulação entre os sistemas notadamente a articulação da universidade com as redes de educação básica para a gente mapear inventariar e avaliar processos de aprendizagem que foram produzidos neste período pandêmico sejam os mediados pela escola e a mediação da escola se deu também de diferentes maneiras pelo uso das tecnologias por algumas interações presenciais por entrega de material físico as mediações e as interações se deram de maneira muito variada e a gente precisa mapear inventariar isso e avaliar e dizer sobre os resultados sem jogar água com a criança fora e sem achar que o remoto o online o nome que se dê a estas mediações tecnológicas tenha sido a grande solução mas também olhar para os processos que acontecem por outras mediações no mundo da vida e que dialogam e precisam ser chamados ao diálogo com as aprendizagens escolares me parece que a gente tem um enorme potencial e que ainda está muito pouco explorado de articulação entre universidades e as redes de educação básica para fazer este inventário e a avaliação sobre os processos que foram realizados pelas instituições mas também pelos sujeitos educandos e que são aqui crianças jovens adultos e idosos que estão na escola ou estiveram distanciados da escola mas que continuaram no mundo da vida aprendendo com a pandemia em função da pandemia e precisamos muito usar e mapear isso para seguir e ainda como desdobramento disso pensar o investimento em produção de conhecimento articulada com a formação das novas gerações de trabalhadores de nível superior que é isso que a universidade faz e a UERJ tem um papel importantíssimo na formação dessas novas gerações de trabalhadores de nível superior mas como a gente articula isto com a conjuntura com a dinâmica do tempo presente e como isso precisa incidir no planejamento das bolsas de iniciação científica e de extensão a gente é uma universidade que cresceu muito nos últimos anos mas não conseguiu fazer crescer o número de bolsas e além de crescer o número de bolsas a gente precisa pensar na distribuição disso e em como a pandemia tem efeitos muito visíveis e imediatos no campo da saúde mas como as humanidades e as ciências sociais tem enorme contribuição a dar e precisam falar sobre os desdobramentos desta pandemia então a distribuição disso nas diferentes áreas é também tão fundamental quanto a ampliação do investimento e por fim meu tempo deve estar acabando queria falar sobre uma questão específica o Conselho Estadual de Educação está para pautar no pleno uma nova resolução sobre que faz interface entre inclusão digital e a garantia do direito de pessoas com deficiências e aqui a gente tem uma questão que é para o ERG mas é mais do que tudo para todo o estado o estado do Rio de Janeiro está ilegal no cumprimento da lei que garante acesso a pessoas com deficiência então a gente não tem nem equipes formadas nem núcleos formados nem na SEDUC nem na Secretaria de Ciência e Tecnologia para pensar a existência e a composição de equipes de intérpretes de libras de profissionais que façam que produzam materiais para cegos ou pessoas com baixa visão que pensem a arquitetura dos prédios todos públicos para pessoas com deficiências físicas existe lei que regula isso que demanda que todas as repartições públicas se ocupem e tenham equipes e profissionais para fazer isso e que as universidades tenham também professores de libras e técnicos de tradução e interpretação de libras e enfim e equipes para atender a todas as demandas específicas de pessoas com deficiência a UERJ está irregular em relação a isso há muitos anos mas está junto com todo o Estado e o regime de recuperação fiscal não pode servir de justificativa para manter o Estado um Estado inteiro em situação irregular o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que não cumpre a lei no que diz respeito a garantia de direitos de pessoas com deficiências e especificamente na educação também a pessoas com necessidades educativas especiais isso me parece que precisa estar desenhado inscrito e assegurado no orçamento do Estado e especificamente no orçamento da UERJ mas uma resolução do Conselho Estadual de Educação vai versar também sobre isso falando dessa necessidade igualmente para as escolas da rede pública e para as escolas privadas de nível da educação básica nas modalidades regular e modalidade de educação de jovens e adultos então me parecem preocupações importantes para o orçamento que está entrando aí em pauta e com isso eu encerro minha participação minha colaboração com essa audiência obrigada 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 Ana Karina e passo a palavra agora para a representante do Tribunal de Contas do Estado Ana Maria Furbino obrigado pela presença sempre bom ter aqui o Tribunal de Contas junto conosco Oi Boatá bom dia ainda já estou me adiantando bom dia bom dia deputado Flávio bom dia deputado Valdeck bom dia Ana Karina que falou um pouquinho antes de mim e a todos que estão aqui presentes e ao reitor Ricardo Lodi o Tribunal de Contas ele agradece pela oportunidade de estar aqui a gente internamente a gente está passando por uma reestruturação ontem foi publicado um novo ato sobre as atribuições e a divisão das atribuições dentro da Secretaria Geral de Controle Externo que é a atividade fim do tribunal e agora existe uma coordenadoria voltada para a área de educação cultura de esporto ciência e tecnologia que é a coordenadoria de auditoria CAD Educação que ficou denominada é uma coordenadoria que vai atuar fiscalizando essas áreas eu Ana Maria e o Marco Antônio que está aqui comigo nós estamos à frente dessa coordenadoria junto com uma equipe voltada então a gente vai iniciar é um trabalho novo no tribunal então para a gente é muito importante estar aqui ouvindo tanto o Conselho Estadual de Educação quanto as comissões de ciência e tecnologia e de educação e a UERJ eu acho que gostaria somente de destacar que a gente que o tribunal hoje é o dia da apreciação das contas do governo do estado e estamos analisando ainda também a proposta do termo de ajustamento de gestão do estado o tribunal já se manifestou sobre a primeira proposta apresentada foram feitas sugestões foram encaminhados novas sugestões novas modificações pelo estado a gente está analisando ainda em breve vai ter uma definição pelo plenário do tribunal sobre isso eu posso deixar vou deixar aqui os contatos institucionais para qualquer dúvida qualquer questão que vocês quiserem entrar em contato com a gente para a gente estreitar esses laços porque eu acho que é muito importante para a gente conseguir realmente garantir o direito à educação seja educação básica seja educação superior que esses controles do conselho da assembleia do tribunal caminhem juntos e vou deixar aí portanto os contatos aqui agradeço pela oportunidade de falar muito obrigado Ana Maria eu parabenizo o tribunal de contas por essa nova estrutura a gente recentemente aqui viu uma reorganização no ministério público que em algumas áreas nos deixou preocupados porque a gente estava acostumado a lidar com os grupos de apoio técnico e etc deixaram de existir a gente fica feliz de que essa estrutura esteja sendo montada no tribunal de contas do estado para estreitar essa relação permitir um aprofundamento do tratamento dos temas então próximo a fazer uso da palavra é o representante da união nacional de estudantes é o é o é o bom é o Eduardo Eduardo Campos eu acho que acho que é isso né isso bom dia Eduardo bom dia bom dia bom dia a todas e todos queria começar aqui primeiro parabenizando mesmo a iniciativa da comissão de educação e de tecnologia na figura dos deputados Flávio Serafim e Valdez Carneiro acho que é uma iniciativa importante que a gente está tratando aqui sobre a UERD as nossas universidades estaduais como um todo e queria começar assim né com o Renato mas só ressaltar a importância da universidade de estaduais em especial da UERD para o nosso estado né tanto no sentido científico da produção científica que a gente consegue fazer hoje através da UERD principalmente dos campos de extensão fazer com que essa produção chegue em outras regiões do nosso estado mas também e principalmente no caráter de popularização da acessão ensino superior a UERD como já foi colocado aqui antes é a primeira universidade a adotar política de cotas no Brasil eu sou nascido e criado no bairro de Campo Grande na Zona Oeste do Rio de Janeiro e vi diversos amigos meus tendo a primeira oportunidade de cursar ensino superior público através tanto da UESO a principalmente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro né já que a Universidade da Zona Oeste não consegue ofertar uma gama tão grande de número de cursos então muita gente acabava indo estudar na UERD tendo essa primeira oportunidade lá e acho que é uma luta que não é de hoje né inclusive eu estou na diretoria da UNE mas fiz parte do movimento que a gente tinha aqui no Rio durante muito tempo e a gente inclusive em 2017 nessa luta pela aprovação da PEC que à época era a PEC 47 dos dois décimos que inclusive contou com a participação de diversas figuras aqui como os deputados que eu citei aqui anteriormente Flávio Terafili estava fundado nessa luta o deputado Valdeque Carneiro a deputada Dani Monteiro que inclusive estava com a gente à frente do movimento sementiu né na luta mas já demonstrava inclusive essa liderança na defesa da educação do nosso estado e que eu acho que é fundamental que a gente consiga travar esse debate aqui como já tinha sido feito mas me assustou bastante principalmente quando se fala no sentido do desforçamento porque até a época eu lembro que quando a gente aprovou a lei dos dois décimos a universidade estava fechada com as portas praticamente fechadas há cerca de um ano por falta de financiamento e a fala do Magnifico Reitor e da UERJ do professor Ricardo Lodge do Ricardo Lodge assusta muito principalmente quando fala das políticas de assistência estudantil que eu acho que quando se coloca quando se fala de financiamento da UERJ das universidades estaduais existe o risco das universidades paralisarem e eu acho que é uma preocupação de todos nós mas principalmente no sentido do caráter popular dessas universidades eu acho que isso nos coloca muito em risco não ter políticas de assistência estudantil ou ter dificuldade de conseguir contemplar essas políticas de assistência mas não se coloca em xeque justamente esse caráter popular de popularização da UERJ das universidades estaduais em especial da UERJ e gente por último mesmo que eu também não queria me alongar muito concordo inclusive com muitas das colocações que foram colocadas aqui mas queria trazer aqui o repúdio a atitude aí do deputado Anderson Moraes que é do PSL do Rio pela iniciativa do PL no sentido de tentar acabar com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro mas não só o repúdio da União Nacional dos Estudantes a atitude do deputado mas a todas as atitudes que possam vir a acabar sucatear o nosso ensino superior público no nosso país em especial nas nossas universidades estaduais e é uma luta que como eu coloquei aqui antes muitas e muitas aqui estiveram presentes desde 2016 e 2017 através da aprovação da PEC até os dias de hoje e que é fundamental que todas e todos aqui estejamos juntos nesse sentido é uma luta que é de todos nós como já foi colocado aqui pelo Luan e outros companheiros que me antecederam a UERJ vale a luta e nós vamos precisar de todo mundo aqui em consonância para que a gente consiga atingir isso eu lembro que quando a gente conseguiu essa vitória esse êxito em 2017 quase quatro anos atrás foi uma unificação na verdade de diversos movimentos dos sindicatos das universidades estaduais dos DCS dos parlamentares comprometidos com a falta da educação e é fundamental que a gente consiga fazer de fato uma nova unificação nesse sentido porque sem dúvida nenhuma os ataques que a UERJ vem sofrendo são gravíssimos mas colocando aí a União Nacional dos Estudantes à disposição dessa luta em conjunto a todas e todos que estão aqui presentes então agradecer de novo aqui o espaço parabenizar pela iniciativa e vamos juntos aí em defesa da UERJ a UERJ vale a luta valeu, obrigado a gente tem aqui presente junto com a gente, conosco tem outras assessorias aqui a Maria Tereza que além de assessora do deputado Leão Marcoelho é da campanha pelo direito à educação gostaria de perguntar a Maria Tereza será gostaria de fazer uso da palavra rapidamente deputado Fábio muito obrigada eu queria como ex-aluna da UERJ também eu fico muito enfim é uma luta que eu vou dizer que a gente trava desde os anos 80 não é uma luta mas é claro que a gravidade a situação da UERJ hoje exige de nós e a professora Karina colocou muito bem as questões que são fundamentais hoje que dizem respeito basicamente ao financiamento da educação ao financiamento da universidade mas amplamente com o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro e com a total desestruturação do financiamento da educação brasileira e nesse sentido é o que eu coloquei no chat para todos a ação que a campanha nacional pelo direito da educação está desenvolvendo a partir do 14 de junho junto a campanha global pela educação que diz respeito a questão do financiamento a grande mobilização que nós vamos fazer em todo o Brasil para que o financiamento seja colocado em pauta e como prioridade nacional nos tempos de pandemia e na premência de novas necessidades que todos temos em todos os níveis de ensino serão diferentes atividades e nós já conversamos estamos conversando entre nós assessorias se a gente também não faz uma audiência pública específica para discutir trazendo as pessoas que estão discutindo o financiamento nacionalmente e a repercussão que isso pode trazer para o nosso estado já estamos conversando entre nós a gente deve marcar brevemente uma audiência conjunta das 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 nossas comissões para especificamente discutir a ação a semana de ação mundial dentro do contexto do financiamento então é um convite a todos para a gente aprofundar a questão tão difícil para nós nesse momento que é como fazer com que todas as nossas pautas saem de ser uma pauta e passem em uma realidade para quem sabe em 2022 a gente poder ter a esperança de recuperar esses anos perdidos em tempos de pandemia não totalmente perdidos porque os professores os trabalhadores da educação estão resistindo bravamente estão atuando bravamente mas é preciso enfatizar que ou mudamos o orçamento ou priorizamos a educação ou não teremos a educação reestruturada a partir de 2022 é isso obrigada obrigado Maria Tereza agora a gente volta a palavra para os deputados para fazer as observações finais tentar os encaminhamentos e voltar a palavra para a administração que algumas das falas aqui foram pontuando é de que a gente tem a necessidade de ir considerando o momento que a gente está enfrentando de transição entre dois regimes de recuperação fiscal sermos bastante objetivos na definição de ações prioritárias a gente tem que fazer um debate mais amplo sobre a necessidade da recomposição de perdas do conjunto dos servidores do Estado isso tem que fazer parte de uma agenda de planejamento a ser pactuada com o governador com a Secretaria de Fazenda com a Secretaria de Planejamento para que seja embutido inclusive nos termos do planejamento do novo regime de recuperação fiscal o regime pode durar até 10 anos então esse planejamento ele tem que incorporar então é necessário que haja um avanço nesse entendimento para o conjunto das categorias mas é necessário também que a gente destrincha as particularidades de cada setor de cada categoria para lidar com essas perdas como o reitor colocou Ricardo Lodge magnífico reitor a gente tem a necessidade do cumprimento do mínimo constitucional na área de educação parte das despesas das universidades também compõem a função educação então é provável é possível que a gente fazendo um trabalho a gente consiga definir dentro das despesas das universidades aquilo que pode ter um tratamento diferenciado além do que vai se pactuar para o conjunto das categorias além é claro das demandas mais específicas que as universidades têm pela sua dinâmica própria interna como a questão dos problemas que ainda enfrentam na questão da dedicação exclusiva a necessidade de se atualizar a política de assistência estudantil que a professora Ana Karina ela trouxe aqui para a gente uma reflexão importante sobre como a pandemia tem impactado os processos de ensino-aprendizagem em todos os níveis a questão da pessoa com deficiência da garantia do direito a uma série de políticas fundamentais para que a inclusão se consolide de fato isso tem que estar de forma objetiva desenhada numa pauta para que a gente consiga avançar então eu gostaria inclusive de colocar uma proposta para cada uma das entidades aqui que representam os diferentes segmentos da universidade é que tentem desenhar uma pauta e colocar no papel para ser encaminhado para as nossas comissões para ser encaminhado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para que a gente tenha uma formalização dessa discussão ao longo desse momento que a gente já está entrando a gente já entrou as reuniões estão acontecendo as do ERG têm acompanhado as do Sintoperge têm acompanhado junto com outros sindicatos junto com outras categorias e é importante que haja aí uma definição de prioridades nas reivindicações dos diferentes segmentos da própria universidade discutir isso no conselho como parte do seu plano de desenvolvimento institucional para os próximos anos essa compreensão é fundamental para que a gente consiga enfrentar e pactuar um dos pontos que eu acho que já estão colocados como elemento fundamental que o Sintoperge trouxe também fez parte da fala do AsdoERG a gente já tem conversado sobre isso é uma proposta da gente ter também na Ciência e Tecnologia um aumento no valor do auxílio alimentação dos trabalhadores tal qual aconteceu na educação isso é fundamental porque a gente vem de um período grande de perdas acumuladas a gente vai abrir essa discussão sobre a recomposição das perdas salariais mas a questão do auxílio alimentação ele ajuda a aliviar de forma imediata com mais flexibilidade junto ao conselho do regime essa questão da perda nominal da perda mesmo no valor real dos salários que a gente está assistindo e vivenciando por esses últimos anos porque esse é um elemento fundamental que talvez coloque aí como uns encaminhamentos para a gente estar fazendo o deputado Valdeque Carneiro pode complementar para a gente passar a palavra aí de volta para as universidades exatamente deputado Flávio Serafim nós temos feito juntos uma sequência de agendas sobre essas pautas seja sobre a forma de audiências públicas como é o caso de hoje seja com outros formatos enfim e portanto a sintonia entre as nossas propostas eu quero apenas destacar e também enfatizando o que disse a conselheira estadual de educação e professora Ana Karina Brenner que eu acho muito importante porque nessas audiências que nós temos feito Flávio tanto em relação a FITEC quanto em relação a Fundação CCERG e em relação às três universidades o tempo acabou não permitindo que a gente fizesse um aprofundamento nessas audiências do que eu chamaria aqui na linha do que a Ana Karina mencionou e que você reforçou agora dos desafios didático-pedagógicos decorrentes da pandemia então eu acho que mereceria Flávio um esforço adicional nosso para fazer uma audiência específica e aí pensando não apenas pontualmente os desafios didáticos-pedagógicos no intervalo de tempo 2020 e 2022 porque os impactos que nós estamos sofrendo a necessidade de reinventar a pedagogia por assim dizer novos digamos novos parâmetros epistemológicos até para produzir conhecimento gerar conhecimento isso vai nos impactar por algum tempo ainda então como um encaminhamento desse sentido eu queria deixar assinalado que a gente pudesse assim nos próximos 45 dias conseguir montar uma agenda para fazer uma audiência específica e convidando em especial não apenas é claro mas em especial os nossos colegas das faculdades de educação das licenciaturas enfim acho que é muito importante jogar ênfase que embora a gente tenha apontado essas questões pontuado essas questões nessas nossas audiências em função do debate sobre financiamento sobre as demandas relacionadas à recomposição das perdas que são muito importantes a gente acabou não tendo a oportunidade de aprofundar a reflexão sobre esses desafios então acho que esse é um encaminhamento importante que eu deixo aqui para nós pensarmos juntos em segundo lugar isso que você falou está corretíssimo inclusive eu queria chamar a atenção para dois aspectos lembrar que amanhã e essa é uma reunião que vai acontecer em função do diálogo que eu e Flávio temos feito com os movimentos amanhã vai ter uma reunião em que o Bruno Sobral o professor Bruno Sobral é professor da UERJ mas hoje subsecretário de Estado de Fazenda foi convidado nessas condições fará uma exposição sobre o novo regime de recuperação fiscal e como que do ponto de vista dele subsecretário de Fazenda do Estado esse novo regime pode impactar o serviço público estadual então isso me parece importante então já as representações aqui os movimentos aqui presentes estão convidados para a reunião mas além disso subsecretário Edgar Leite Ferreira ele chamou a senhora novamente além disso eu acho que a gente vai precisa fazer nós já tínhamos desmoçado isso tanto na audiência da UESO quanto na audiência da FITEC CCERG e o EFE agora isso reaparece uma audiência específica para nós tratarmos Flávio desse conjunto de itens você tem toda a razão o deputado Flávio tem toda a razão a questão do auxílio alimentação podia ser algo assim resolvido em caráter mais imediato assim como aconteceu no âmbito da SEDUC mas a gente está tratando aqui também da discussão do auxílio tecnológico para os profissionais das entidades vinculadas à SECTE a recomposição das pedras salariais do ponto de vista da inflação acumulada no período uma série de outras questões importantes então nós vamos fazer uma audiência sobre esse conjunto de demandas que podem inclusive e aí na audiência circunscrita aos profissionais das instituições das entidades vinculadas à SECTE às universidades a FAETEC CCERG FAPERG fazer essa audiência específica e acho que a gente tem que partir para uma audiência específica também também subsecretário sobre o tema da dedicação exclusiva que aí me perturba muito como legislador que a lei esteja em vigor que o governo do estado tenha buscado declarar a sua inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado pedindo inclusive medida liminar não logrou o êxito o que quer dizer que a lei está em pleníssimo vigor e aí é professor Ricardo Lodi professor e subsecretário Edgar Leite aí a gente precisa entender assim qual é o valor que a lei tem no estado do Rio de Janeiro entendeu Flávio qual o valor que a lei tem nós estamos em uma audiência pública do poder legislativo poder legislativo pode em muito se aperfeiçoar mas como a gente vota uma lei ela entra em vigor o poder executivo vai lá questionar a sua constitucionalidade não logra êxito e não cumpre o poder executivo não é o poder moderador o poder moderador não existe mais há muito tempo no Brasil então assim acho que a gente tem que fazer uma audiência específica sobre a lei da dedicação exclusiva não haverá decisão do Tribunal de Justiça não haverá enquanto não tiver equacionada delineada a nova forma de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal então a gente precisa ter impressão também fazer audiência nesse sentido e por último a audiência subsecretária que nós já tínhamos combinado agora que terminamos desse circuito fazer audiência específica sobre o PL dos do décimos o magnífico reitor tem razão o dispositivo constitucional por si só por si só já dá lastro suficiente para o cumprimento dos do décimos mas ainda assim a lei detalha disciplina melhor fala inclusive da forma de adaptação que as universidades têm que adotar seja em momentos de frustração de arrecadação seja eventualmente em momentos de superestimação da arrecadação uma vez planejada então assim eu acho que a gente tem que fazer também essa audiência que já tínhamos combinado então eu acho Flávio que a gente sai daqui com quatro agendas a definir em termos de data a audiência a audiência dos do décimos a audiência relacionada às perdas acumuladas de diferentes formas seja no salário seja nos auxílios enfim inclusive como forma de ajudar a SECTE eu insisto nessa tese como forma de ajudar a SECTE a pautar no âmbito do governo estadual quais são os itens que a SECTE vai defender que conste na pauta do Estado nas tratativas com a União em relação ao novo regime de recuperação fiscal a audiência sobre a dedicação exclusiva três e quatro a audiência que eu estou chamando aqui mas a gente pode aperfeiçoar sobre o desafio didático-pedagógico nesse intervalo de 2020 a 2022 em função da pandemia então são os encaminhamentos que eu sistematizaria aqui em sintonia com o que o Flávio já falou em sintonia com os debates que a gente vem fazendo não apenas nessa audiência mas nas audiências também que antecederam a essa de hoje então dando sequência a gente passa a palavra ao subsecretário Edgar Leite para fazer suas considerações finais bom eu tenho a impressão compartilhada certamente por todos que essa audiência pública foi extremamente importante para nós delinearmos os temas que estarão presentes como bem ressaltou os deputados nas próximas audiências são temas relevantes porque a secretaria pode e deve atuar como uma instituição como um elemento como um elemento condutor veiculador de demandas que são da secretaria na medida em que as entidades filiadas fazem parte dessa estrutura e algumas questões eu reparo que são questões relevantes aqui a questão das progressões a questão da atualização salarial a questão dos concursos públicos porque isso também nos próximos 10 anos vai ser um tema relevante eu não sei como uma política de expansão da universidade pode ser pensada dentro do plano de recuperação fiscal por exemplo são questões que vão demandar muito estudo muitos estudos técnicos e muita conversa para a gente poder chegar a uma a uma pauta que me pareça ser uma pauta relevante a questão do auxílio alimentação que o deputado Sefer Afino pode ser uma coisa imediata importante e relevante para os professores técnicos então eu acredito que é muito importante que nós prossigamos fazendo um levantamento dessas questões centrais ou as questões pontuais e mais relevantes para as negociações futuras no âmbito da recuperação fiscal foi levantada aqui a questão da liberdade acadêmica e de fato da autonomia e de fato a autonomia universitária ela é um princípio essencial da existência da universidade desde o momento que as universidades começaram a surgir na Idade Média Universidade de Paris as universidades inglesas a liberdade acadêmica a liberdade de se produzir livremente de forma consequente de forma pertinente e de se expressar dentro da universidade é um princípio sagrado da existência universitária então isso não há como nenhuma força que possa existir estabelecer sobre isso a sua tutela ao seu impedimento isso é uma questão chave da própria existência universitária e o que me parece assim que deve ser no entanto discutido com relação ao doodéssimo e com relação a autonomia administrativa que são dois temas que foram levantados pelo nosso magnífico reitor é entender exatamente qual é a natureza dos entraves colocados pelos gestores financeiros e jurídicos do Estado qual é a natureza disso por que que de fato até o momento isso os doodéssimos não foram por que que isso não foi ainda normatizado quer dizer qual é a objeção quais são os receios quais são os problemas que são colocados aí no caso me parece que é pelos gestores realmente do sistema secretário de planejamento secretaria de fazenda e por que que autonomia administrativa ela encontra esses limites que são às vezes limites jurídicos eu percebo isso aqui nos diários oficiais entender qual é a natureza disso por que que esses problemas existem colocá-los à luz e negociar em cima deles eu acho que isso é um movimento importante para a gente possa caminhar na solução dessa questão que é uma questão importante para a sustentação da autonomia da universidade enquanto tal eu acho sem dúvida a questão também da dedicação exclusiva esse é um tema como professor nos últimos 30 anos nós tivemos como um tema assim um enigma dentro da UERJ porque as universidades federais tem isso há muito tempo e isso também merece uma solução então são temas que eu acho que foram levantados aqui por diversas pessoas que eu acho que nós devemos realmente nos concentrar em estabelecer essa pauta em estabelecer as questões que estão colocadas e que impedem o desenvolvimento de determinadas soluções e em cima disso procurar localizar os interlocutores necessários para que isso possa ser negociado no âmbito do regime de recuperação fiscal porque é evidente que na medida em que você tem uma situação de excepcionalidade financeira uma série de entraves e de problemas são colocados que também devem ser colocados em cima da mesa para que todos nós possamos trabalhar com isso então eu acho que é um processo não é fácil e não é rápido mas eu tenho a impressão de que é um processo que vai terminar de uma forma feliz para todos se houver disponibilidade de negociação e se houver clareza nas pautas e nos fundamentos técnicos da discussão seja financeiros jurídicos ou o que quer que seja mas é um processo trabalhoso ao qual eu acredito que nós devemos nos dedicar porque esse é o papel de todos aqueles que estão interessados e estão tocados pela questão de preservação e da ampliação do ensino universitário no nosso estado então eu gostaria de agradecer aos representantes do povo aos deputados aqui presentes agradecer a todos os presentes que fizeram observações pertinentes e preocupadas com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e agradecer e parabenizar o nosso magnífico reitor Ricardo Lodi e toda a sua equipe que vem fazendo um trabalho sensacional na UERJ e que merece um reconhecimento do governo um reconhecimento do povo e um reconhecimento da comunidade acadêmica muito obrigado Obrigado professor Edgar passa a palavra agora para o magnífico reitor Ricardo Lodi quero agradecer em nome de toda a comunidade uerjiana a iniciativa das comissões de ciência e tecnologia de educação em fazer essa audiência pública que foi extremamente proveitosa para o exame e para o planejamento dos próximos passos para o UERJ eu quero enfatizar deputado Valdeck deputado Flávio a importância dessas audiências públicas notadamente nos temas já sinalizados aqui os do décimo das perdas salariais da dedicação exclusiva e desafios de dados pedagógicos e também ressaltar a importância de um tema que o professor Edgar colocou que são dos concursos públicos quando não há vacância porque se novos desafios são trazidos para as universidades como foi lembrado aqui pela professora Ana Karina libras inclusão dos deficientes visuais nós não temos vacância para esses carros porque essa demanda é nova evidentemente que tem que se construir o entendimento inclusive para cursos novos também a universidade não pode ser a mesma que era em 2017 nos próximos 10 anos nós estamos em 2021 o regime vai durar até 2031 as demandas serão as mesmas de 2017 quando começou o regime de recuperação fiscal evidentemente que não então é preciso enfrentar essa questão também dos novos desafios das novas demandas quanto aos dois décimos é muito importante que o projeto que os dois deputados que presidem as comissões aqui que organizam esse evento mas o deputado Carlos Mique seja pautado seja discutido e seja negociado com o governo é uma uma resistência que existia que eu acho que agora não existe mais é da secretaria de fazenda conversei sobre do décimos com o novo secretário Nelson Rocha e ele se mostra também favorável ou pelo menos não opõe talvez seja a influência do professor Bruno Sobral mas não não opõe resistência à questão dos tordésimos hoje acho que a maior resistência está no âmbito da secretaria do planejamento que é quem faz quem toma essas decisões sobre contingenciamento sobre abertura de cota financeira é preciso trazer o governo para essa discussão a LERJ tem cumprido seu papel e mais uma vez peço o apoio da LERJ para a gente conseguir efetivar essa importante decisão que foi tomada em dezembro de 2017 porque volto a dizer sendo o DESS a gente pode ajudar muito pouco no cumprimento do índice porque a gente perde a condição de planejamento sem planejamento não há como não dá mais para a gente ficar como era antigamente a preocupação do índice da educação começar em dezembro e despejar recursos nas universidades quando não há mais tempo sequer de fazer licitação ou sequer de começar um programa de trabalho e por outro lado também não se pode começar licitações de programas de trabalho sem a disponibilidade de recursos financeiros então é muito importante do ponto de vista do planejamento e do cumprimento do índice a regulamentação e a efetivação dos dois décimos quanto as perdas salariais é preciso enfrentar isso à luz do regime de recuperação fiscal como o deputado Flávio Serafini colocou e queria já dizer deputado Valdeck que quanto a esses dois temas mais urgentes do auxílio alimentação e do auxílio tecnologia já estão avançados os entendimentos com a SECT para implementá-los implementá-los o mais rápido possível o aumento do auxílio alimentação dos professores e técnicos bem como o auxílio tecnológico na esteira do que foi feito pela Secretaria de Educação quanto a DE deputado Valdeck a lei agora está valendo o que há o que há é aquela sombra aquele risco da representação de constitucionalidade e agora vou falar um pouquinho menos como reitor e mais como advogado a questão é que dependemos de uma decisão judicial do desembargador do Tribunal de Justiça que até o momento tem sido favorável ao ERJ o ERJ ingressou como amigo escuro nesse processo bem como as do ERJ e nós temos logrado o êxito até aqui o desembargador ele propôs um ambiente de negociação que não foi aceito pelo Estado do Rio de Janeiro agora é preciso registrar que no âmbito do controle concentrado onde se insere a representação de inconstitucionalidade existe a dificuldade técnicas para a celebração de acordo e de desistência então é preciso uma conversa entre os poderes um diálogo entre os poderes para que a decisão da Assembleia Legislativa que vem sendo até o momento reconhecida como legítima pelo poder judiciário não pare mais sombra de dúvida porque queria que todos se colocassem na posição daquele professor que se aposentou começou a receber ADE na aposentadoria mas fica com aquela sombra de que existe uma representação de inconstitucionalidade ainda pendente de julgamento no Tribunal de Justiça quanto aos desafios didáticos pedagógicos é importantíssimo a gente fazer essa audiência pública e quero informar que a UERJ já vem discutindo isso internamente no âmbito da pró-reitoria de graduação da pró-reitoria de pós-graduação temos uma comissão de acompanhamento do regime remoto emergencial da qual as entidades também fazem parte e todos sabemos que não é um desafio fácil esse é um momento em que a vida de todos nós foi abalada profundamente o processo educacional precisa estar adaptado a essa nova realidade que a gente não sabe exatamente quando vai terminar ainda não temos a certeza deputado Flávio se a simples vacina nos permitirá imediatamente voltar como era antes então haverá um tempo em que as coisas serão híbridas não voltaremos automaticamente a fevereiro de 2020 então é é preciso que a gente busque novos caminhos para para a educação nesse novo momento e no mais dizer que eu sempre tive muita receptividade em todo o apoio que a Alerj dá ao Erj seja através da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia através da mesa da Alerj Alerj nunca faltou ao Erj mesmo nos momentos mais graves quando da crise de 16 e 17 quando foi aprovada a emenda constitucional dos dois décimos como no embate a extrema direita por ocasião da CPI da UERJ a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa especialmente com as comissões aqui presididas pelos dois deputados firmemente apoiando a nossa universidade mais uma vez agora com essa estapafúrdia proposta de extinção da nossa universidade contamos mais uma vez com o apoio de vocês então eu quero encerrar essa minha fala deputado Flávio com agradecimento agradecimento a todo o trabalho não só que o mandato de vocês tem desempenhado deputada Dani Monteiro também que está não sei se ainda está presente de apoio ao ERJ como também as comissões presididas por vossas excelências então encerro com esse agradecimento e com essa disposição da gente continuar dialogando sobre esses temas tão importantes para a população do estado do Rio de Janeiro Obrigado magnífico reitor Ricardo Lodi então a gente faz aqui esse conjunto de encaminhamentos que a gente amarrou um pouco antes e eu adendo antes de encerrar e a importância também dessas iniciativas partirem da comunidade universitária de uma maneira formal a gente sabe que por exemplo quando a universidade discute mudança no seu plano de carreiras quando discute reivindicações de recomposição de perdas isso passa pelo sindicato chega o conselho superior chega a administração passa a secretaria e é importante também fazerem esse movimento então a gente coloca esse desafio para as entidades discutirem essas propostas a gente se propõe a ajudar inclusive com análise orçamentária com uma discricionalidade que as outras secretarias estão fazendo para ver a possibilidade do que pode ser feito também no âmbito das universidades e a gente abrir esse diálogo formalmente com o governo o mais rápido possível com uma agenda concreta para ser enfrentada contem com a gente nós não vamos nunca naturalizar que o cenário de enfrentamento com uma crise deva ser dado com o processo de empobrecimento dos servidores públicos porque a gente sabe que os servidores públicos são fundamentais para a garantia dos serviços públicos que são o que garantem os direitos da população então contem aí com as nossas comissões que estão atuando fortemente para fortalecer a educação ciência e tecnologia num momento tão difícil como esse que essa pandemia que converge com essa crise do Estado nos traz deputado Valdeia Carneiro para encerrar a audiência deputado Flávio apenas agradecer a todas as representações aqui presentes nessa audiência pública e agradecer em especial o subsecretário Edgar Leite representando a SET que é o reitor Ricardo Lodi da UERJ todos os coletivos movimentos instituições agradecimento especial ao Tribunal de Contas ao Conselho Estadual de Educação enfim as do UERJ Centro PES DCE Coletivo Correnteza e dizer isso para concluir as nossas comissões reafirmam a impossibilidade de praticar políticas públicas que garantam a prestação de serviços em última instância garantam os direitos sem que haja servidores públicos qualificados profissionalizados dignificados isso é absolutamente impossível por isso que as nossas comissões inclusive se opõem veementemente a PEC 32 que tramita o Congresso Nacional que é uma proposta de desmonte do Estado Brasileiro por esvaziar grande parte do serviço público federal ao mesmo tempo ressaltar aqui a importância estratégica dessas áreas que tem sido objeto das nossas audiências públicas sem nenhum demérito para outras áreas de modo algum mas as áreas vinculadas à Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação são áreas absolutamente indispensáveis ao processo de formulação e implementação do projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro nós temos repetido em vários fóruns em vários contextos que a crise do Rio de Janeiro do ponto de vista econômico e fiscal é uma crise sobretudo de receitas o Rio de Janeiro tem que ter a capacidade de formular um projeto estratégico que permita no médio e longo prazo gerar receitas novas e distribuí-las de modo a enfrentar a desigualdade a pobreza a miséria que cresceu muito no nosso estado no último período por isso essas audiências são muito importantes dotadamente quando tratam de instituições de áreas de profissionais cujo trabalho cuja expertise enfim cuja dedicação são indispensáveis a essa possibilidade de retomada de um ciclo de desenvolvimento econômico e social no nosso estado portanto agradecendo a presença de todos e com os encaminhamentos que já foram aqui delineados eu declaro em nome de ambas as comissões de educação e de ciência e tecnologia encerrada a presente audiência pública e aí